E é a água e a árvore. Nós indígenas, meus avôs que duraram quase 200 anos, disseram, diziam, que tinha um pacto entre os povos que viviam nesse continente aqui. Desde a América Latina até a América do Norte. De viver só da natureza, e por isso que eles viviam só da natureza. Quem trouxe o sistema capitalista foi os europeus quando chegaram aqui. Os portugueses e espanhol. E nós não somos índios, nós somos caigangue. Índio foi um apelido que deram para nós, que pensavam que tinha chegado na Índia. Porque veio a tempestade e jogou, por azar, e jogou esse para cá, para esse continente. Então, nós, até hoje, 500 e poucos anos, nós ainda sabemos que a natureza, a natureza dá tudo para o ser humano. E não adianta querer lutar contra. O homem branco vai ter que parar, pensar e rigredir. Por causa que a tecnologia que temos usando, porque nós também já temos usando, já vivemos nas duas culturas e usamos a tecnologia. mas a gente vai ter que parar, porque estão usando muito da natureza e não repõe em nada. Os minerais que tem no planeta, sabe para que serve? Os minerais é que segura o planeta, o planeta é suspenso no ar. Os minerais é o imã, o sol. Por isso que nós temos milhões de toneladas seguros no ar. Se nós começarmos a gastar os minerais, está sujeito esse planeta afundar. E aí vai todo mundo junto. Não adianta ser branco, ser preto, ser amarelo, ser vermelho, ter um apartamento cheio de dinheiro, que não adianta ter nada. Então, cabe à humanidade, nós, se juntar e salvar o planeta. Reflorestando, despoluindo o rio, podemos usar a tecnologia, podemos usar, contando que respeita a natureza, que é a mãe nossa. É ela que dá o oxigênio para nós respirar. Não adianta nós... E outra coisa também, que o sistema capitalista vai inflamando e inflamando, uma meia dúzia só que leva o lucro, nós ficamos sem nada, vai e estoura uma guerra civil. E daí, morre a metade ou mais. Todo mundo sai perdendo. Então, quando nós discutimos a Constituição Brasileira de 88, a gente já pediu para fazer reforma do país. Tinha que fazer reforma política, tinha muito partido político, tem quase 40 partidos políticos, já que se viu isso. O Brasil suporta quatro partidos só. Para que tudo se munariel de partido? Então, outra coisa também, tem que tirar a mordomia desses políticos. Eles já ganham o suficiente, porque eles não podem viver do próprio salário. Como é que nós temos trabalhadores e vivemos o nosso salário? Tem que tirar isso aí. Tem que ter uma reforma política digna, injusta, que o povo quer que seja bom para nós e para o nosso país. Então, e isso, mas queria a reforma da terra também, para fazer a reforma agrária, a demarcação da terra indígena, para os quilombolas, dos negros, do ribeirinho, expulsaram toda a pobreza do campo para a cidade, hoje estão virando moradores de rua, aí virando bandido, virando ladrão, para poder comer, para não morrer de fome na rua. O prefeito agora fez um bandejão, todo dia a moça lá, eu fui lá só para observar. Eu sou palestrante, eu fui contratado pela URD, nos saberes indígenas, então eu verifico esses troços, o Brasil não está mentindo. Eu fui lá para ver, todo dia, nossa, 400 pessoas, quase no bandejão, que moram na rua, na rua, gente trabalhador, que estava no campo, trabalhando até os anos 80, gente trabalhador, digna, que perderam família, perderam tudo, e vieram para a cidade, e estão aí sem nada, sem nada. Então, o Brasil é um país rico, um país digno, um povo trabalhador, um povo que é ordeiro, se é no outro país, já tinham quebrado tudo, já tinham botado tudo para os ares, já, há muito tempo, por causa que, essa miséria que existe, essa desigualdade social, que existe aí, não existe, nenhum ser humano, do que consiga, a suportar, parado, sem nem fazer nada, tem um que dizer, então, já que eu vou morrer de fome, então, eu vou pegar uma metadeadora, eu vou agir, vou agir, então, a questão ambiental, passa pela reforma, que o país precisa fazer, e o povo tem que abrir o zóio, tem que se alertar, e fazer com que as autoridades, façam a reforma, que é a reforma da terra, a reforma política, a reforma tributária, a combater a corrupção, e também o tráfico de droga, acabando com a droga, não ter traficante, e não ter viciado, isso aí já tinha, já tinha uma proposta, nos anos 70, de acabar com o laboratório, já tinha, já um acordo com o nosso irmão, aqui, equipando a Coca, para fazer, para fazer a Pepsi, para fazer a Coca-Cola, mas não para fazer droga, então, por que que não fazem isso, termina com o problema, outra coisa, tem que reformar, o nosso judiciário, tem 700 mil presos, hoje, no nosso país, delapidando o tesouro, tira tudo, e custa 5 mil reais, por causa da preso, mas, o dinheiro nunca chega lá, os presídios, está pior do que um chiqueiro de porco, eu estive observando, o presídio, aqui em Porto Alegre, estão pior do que animal, sabe, João, mas, tem um pano enrolado, na cintura, assim, estão tratados, pior do que bicho, né, e, 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 tesouro nacional, para, para, para a questão dos presídios, e, e, e outra coisa também, 80% que está preso lá, é pessoa de cor, e pessoa que não tem dinheiro para pagar de advogado, para sair, e isso temos, nós temos que combater, por causa de, sabe o que? os outros países, botaram esse pessoal a trabalhar, fizeram frente de trabalho, fizeram escola, para poder estudar, e fazer uma profissão, para sair na sociedade de novo, então, o nosso país precisa de fazer, essas grandes reformas, nós queremos um governo, um presidente da república, que tenha coragem de fazer isso, não interessa que partido seja, com tanto, que faça sem reforma, porque senão o país vai direto, para uma guerra civil, daí todo mundo vai perder, os caras estão até aqui, estão até aqui, não aguentam mais, sabe, eles não aguentam mais, sabe, a miséria que existe, a dificuldade social, aí, 20 empresários, 30 empresários que levam o lucro do país, o resto fica sem nada, não deve ser isso, então, a questão ambiental, João Maurício, passa por isso, pela reforma da terra, tem que puxar essa gente, devolta para o campo, para poder plantar o feijão, a mandioca, a batata, o trigo, o milho, o arroz, que a gente come aqui na cidade, não adianta, estar investindo aqui, investindo ali, que não adianta, de ter nada, nada, e na questão, como eu falei, na questão mundial, o ser humano vai ter que parar, e, fazer um acordo, entre, sistema capitalista, sistema do dinheiro, e a natureza, despoluir o rio, as águas, e reflorestar o planeta, devolta, senão, nós temos, nós temos ralado mesmo, e não adianta, querer, querer, escapar para outro planeta, que não existe, existe só esse aqui, esse aqui, que Deus fez para nós, para todos nós, nós temos que se acertar aqui, nós temos muito desacordado, então, nós temos que se acertar, fazer acordo aqui, e viver dignamente aqui, esse planeta foi feito para nós, nós temos que arrumar ele para nós, então, era isso que eu queria dizer, muito obrigado, antes de passar, aqui para o Cláudio Costa, eu queria convidar o, ali de Terra de Areia, para ele dar uma chegada aqui também, para fazer a manifestação dele, aqui, sobre, a retomada, o Léo, o Léo de Terra de Areia, Boa tarde a todos, meu nome é o Cláudio, sou cacique de Charqueadas, e também, o pai, parte da coordenação do Estado também, e eu queria, falar um pouco, sobre a minha comunidade, que está, diretamente, atingida pelos, pelo projeto do Copelmes, e, assim, eu estou preocupado, com a minha comunidade, porque, a gente tem umas, matas nativas, que vai estar, poluído, com essa, a mina Guaíba, que vai estar entalada aí, porque, tem uma água nascentes aí, no, da mata nativas, vai estar secando, porque, fica muito perto da comunidade, fica mil e oitenta metros, mais ou menos, quase dois quilômetros, mas, assim, a gente estava conversando, com a comunidade, também, com a liderança, de outra comunidade também, e que, a gente levantou, assim, uma, uma conversa, assim, porque, não sou minha aldeia, que vai estar atingida, né, vai estar atingida, de várias comunidades, assim, indiretamente, também, porque, porque, a gente mora ali, enxarqueado, mas, nós temos parentes, lá, para a Barra do Oliveiro, em Torres, assim, para a Maquinê, também, todos são parentes, né, a gente faz visita, cada mês, né, assim, então, assim, a família vai estar, atingida, diretamente, né, espiritualmente, também, vai estar, atingida, também, daqui, para o interior, também, interior, também, minha mãe mora lá, em Estrela V, perto do Sarto do Zacui, também, eles fazem visita, todo mês, da minha aldeia, também, né, então, a gente faz uma, uma avaliação, o tipo a saúde, também, né, porque, segundo a informação que a gente tem, ali, Arroel do Rato, as enxarqueadas, que a gente fez algumas, algumas pesquisas, assim, pela não indígena, também, né, o que tipo de doença, que traz essa, essa, esse aí, emina guairo, que vai trazer, no caso, de muitas doenças, e câncer, e tudo mais, assim, né, e a gente fica preocupado, com isso, né, porque, hoje, no Brasil, já, tá prescário, esse atendimento de saúde, vai trazer mais doenças, ainda, para a população, né, e também, vai estar atingido, aqui, em Porto Alegre, não sou, não sou o Dourado, que vai estar atingido, vai estar atingido, aqui, em Porto Alegre, também, vai para, assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho aldeias, indígenas, aqui, cinco comunidades, indígenas, também, que estão atingidos, pelo Rio, né, então, a gente fica preocupado, com isso, né, e também, a população Porto Alegre, também, não, indígena, também, vai estar, atingida, diretamente, pelo Rio, né, então, a gente fica preocupado, com isso, né, e, como, o João, um pouco, também, que, tem, tem, a gente pensou, que, a gente tem sobrado, um pouquinho, assim, a manta, já não tem mais, praticamente, termina, né, o Rio, também, está tudo poluído, e, o que está sobrando, agora, o, o, o carvão, então, vai estar estragando, mais terras, assim, vai estar, estragando, o nosso país, o nosso mundo, então, tem que estar, pensando, nesse lado, não é o dinheiro, que vai estar, trazendo, nossa, alegrias, nosso paz, assim, então, a gente fica, preocupado, com isso, né, e, também, assim, por isso, também, a maioria, lideranças, Guarani, aqui, na Adabarra, a gente, decidimos, que, não aceitar, essa empresa, que, sentar, aí, na Eldorado, né, porque, vai estar, trazendo, muito problema, na saúde, também, problema, no ar, também, vai estar, a gente, não vai ter, mais, sossegos, na comunidade, porque, vai estar, 24 horas, a maquinária, vai estar, trabalhando, sai, não, fica perto, de nós, aí, vai estar, incomodando, né, então, a gente, não quer, isso, aí, né, então, a gente, decidimos, que, não queremos, e, não queremos, né, e, a gente, fica preocupado, com, nós, não, nós, só pelo Guarani, nós, só pelos indígenas, também, a população toda, no caso, que, vamos, sofrer com isso, né, então, fica preocupado, e, daí, a minha palavra, é essa, e, eu, fico, assim, dizendo, para você, que, a população Guarani, pelo menos, a minha comunidade, não vamos aceitar, essa, instalação, da minha rua, aqui, em Mil Dourados, é, essa, a minha palavra, boa tarde, pessoal, é, meu nome é Leonardo, sou, Norte Terra de Areia, eu, também, fico, preocupado, com, essas, informações, com, essa notícia, que, 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 tá, hoje, né, não, só na aldeia, eu, que, tô, numa retomada, também, fico, preocupado, porque, porque, são, meus parentes, né, e, talvez, pode, até, chegar, no local, que, hoje, eu, morando, né, mas, o que, gostaria, de, falar, hoje, aqui, é, sobre, a retomada, contar um pouco, da minha história, né, os trajetos, que, me, levou, até, até, a esse local, porque, no ano de 2018, eu, cheguei naquela área, e, teve um pouco de, de invasões, de não indígenas, que, foram se identificar, como, polícia civil, de uma forma errada, né, eles exageram, porque, tava, até as crianças, ali, eu, acho que, tem, tem pessoas, aqui, que, ficaram sabendo, dessa notícia, que eu, que eu passei, né, mas, nem por isso, a gente, a gente, tem que, não é por isso, que a gente, vai desistir, né, de lutar, porque, a nossa coragem, mais, mais grande, é maior do que, a nossa preocupação, então, então, é o momento, de a gente, se unir, pra, pra ter mais força, pra ter mais coragem, pra continuar, a seguir a nossa luta, de cabeça erguida, né, não é por isso, que a gente, a gente tem que parar, de, de defender, a causa indígena, é, é só confiar, que vai dar tudo certo, né, não, não só confiar, na, no, na, na, na nossa pessoa, né, tem que confiar, tem que ter força e coragem, né, pra, pra enfrentar as coisas, que vêm pela frente, então, é isso, né, só isso que eu tenho a dizer, a gente organizou, assim, de uma forma, depois de cada mesa, então, vamos fazer um debate, uma meia hora, tá, então, quem tiver alguma pergunta, alguma intervenção, sobre essas questões, depois a gente vai passar, pra uma mesa, sobre mudanças climáticas, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, tem microfone, já, tá, 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 tranquilo, tem uma pergunta lá no fundo? Horágico, ela estava, ela, não, ela só, pode falar, parte da temática, dessa mesa, né, tem a ver com o código, o novo código ambiental, né, o novo código meio ambiente do Rio Grande do Sul, e, justamente, nessa, tem algo, estou falando, fortemente, é, justamente, em algumas mudanças que foram feitas nesse código, eles dispensam, aqui fica melhor? ok, ok, assim, no código, justamente, ele alterou uma coisa que existia no código antigo, mas, mais, mais avançado em termos de lei, né, que era, a, 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 avaliação do impacto ambiental de uma empresa, como a Copelme, como a mina, tem que considerar se tem minas indígenas reservas e nascentes, e isso foi alterado, e isso foi alterado em prejuízo de vocês, e, né, claro, da aldeia indígena próxima ao Jacuí ali, né, próximo ao empreendimento da Copelme. Eu acho que a gente, acho que a gente tem, no momento, na época da, da votação, durante, antes, a gente, quando o governador veio com esse, como eu posso dizer, essa imposição, desse código, teve movimentos de várias entidades, né, mas eu acho que está faltando alguma coisa muito mais, ah, forte, né, vamos dizer, manifestação, eu acho que a manifestação de todas as tribos do Rio Grande do Sul, deveriam, deveria acontecer aqui na capital, porque não houve, você entende? Isso é uma das coisas que eu acho que fez falta na, em todo mundo que foi contra, sabe, esse movimento ambientalista, eu que sou técnica, ex-técnica da FEPAM, o pessoal da FEPAM foi contra, você me entendeu? Muita gente foi contra, mas não teve uma manifestação de vocês que chama, porque chama a atenção da imprensa, é uma das coisas que eu acho que deveria ser organizada, você entende? Pelo movimento indígena do Rio Grande do Sul, que eu sei que, por mais difícil que seja ser indígena nesse estado, que eu sei que é bastante difícil, né, a gente poderia, sei lá, unir forças e organizar uma manifestação adequada contra esse código e contra a instalação dessa mina, como uma forma grande ali, na Assembleia, na frente do Pedatini, em qualquer lugar, junto com outras entidades, mas é uma sugestão que eu faço para vocês, e eu gostaria de ver vocês mostrando a cara, aparecendo na imprensa, sabe, mostrar o que eles estão querendo fazer, na verdade, porque quando passou o código, a única coisa que ia era o secretário de meio ambiente, nas rádios e na TV, dizendo que ele é uma maravilha, você entende que ele era mais moderno, o que é isso e o que é aquilo, e o que é essa modernidade, na verdade? É acabar com quem vive, né, na água, na natureza, né, de todo o meio ambiente do entorno, porque vai se instalar uma mina que vai destruir o meio ambiente da toda a região metropolitana de Porto Alegre. Muito obrigada. Fazer mais duas, e depois a gente passa aqui para a mesa para comentar. Boa noite, saudar as lideranças indígenas, dizer que é uma honra poder ouvi-los e compartilhar esse momento, especialmente nesse momento cruel, que a gente vive de ataque aos povos originários nesse país, e queria dizer que, embora haja essa tentativa de destruição dos direitos ambientais e da proteção indígena, o Código Ambiental não consegue acabar com isso. Por conta da luta dos povos indígenas, existe uma convenção internacional, que o Brasil é signatário, portanto deve cumpri-la, que é a Convenção 69 da OIT, que estabelece o direito à autodeterminação, ao autoreconhecimento, e prevê a obrigação, obrigação é disso que se trata, de que esses povos sejam consultados mediante desses empreendimentos. Infelizmente, é verdade que o projeto Minaguaíba, como a gente vai ver depois, desconsiderou solenemente, e não é a primeira experiência, a gente teve na 116 também, a ausência desse componente indígena. Mas isso, como aconteceu na 116, o Ministério Público judicializou, porque a obrigação à existência desse componente indígena, também aconteceu na Minaguaíba. E os povos indígenas, sim, do Rio Grande do Sul, do que eu tenho acompanhado, estão presentes, são protagonistas da luta no que diz respeito à mineração, estiveram na audiência em Eldorado, estiveram nos debates políticos, técnicos, que foram feitos. E, do meu ponto de vista, para concluir, esse é um dos principais elementos, além de todas as questões ambientais, que nos dão condição, essa luta indígena, para barrar o projeto da Minaguaíba e outros. Então, só para a gente deixar isso um pouco mais lente, colaborar. Aplausos. 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 Os estudos de impacto ambiental. Se nós formos pegar, por exemplo, as BR-190 e 116, que é licenciamento ambiental do IBAMA, quando o ponente indígena aparece, porque a obrigação, pela resolução, ela portaria a interministerial 160 de 2015, e na BR-448 não aparece. E eu tenho inúmeras reservas de encontro, porque foi um preenchimento licenciado pelo órgão estadual pela FEPAM. Então, eu marquei, ano passado, uma reunião, com a coordenadora do DIMIN, e com a representação do Conselho, e mandei um ofício, que eu não tive resposta até hoje, mandei um pessoal aviso, para ter uma resolução do Conselho, para disciplinar o Conselho, que é no estado do Rio Grande do Sul. Assim como nós temos todo o disciplinamento para a Mata Atlântica, e também não aparece em inúmeras licenças da Copel, nem da CNPC Celulose, a questão da Mata Atlântica. E é algo muito sério, porque são legislações federais, como foi dito também, a noite 69, que não são consideradas, e são, a palavra é pesada, mas esses discursos são verdadeiras fraudes no mundo. E uma coisa que me preocupa muito, eu sou da região de Barro do Rio de Janeiro, e acompanho também a aldeia do Cláudio, e outras aldeias, é a quantidade de plantio de eucaliptos dentro das aldeias. Não é na zona de aborrecimento, não é nem em todo. São dentro de áreas indígenas, principalmente pelo grande número de aldeias que temos agora, posterior a educação das 116, que foram criadas em uma reserva, para aprofundar. Então é algo bem sério, e está passando, a gente tem atuação forte aqui no Ministério Público Federal, mas é inacreditável o órgão ambiental emitir licenças sem componentes. Veio de uma outra plenária que discutiu a questão ambiental e os direitos humanos. Que é um tema muito apropriado ao que vocês trabalham aqui, e que, quando você fala de mineração, você fala da última forma de aproveitamento do terreno, aquela que deixa a terra arrasada, que transforma o espaço num território lunar. Se a gente olhar para a Amazônia, é mais fácil de entender o ciclo. Primeiro, avança o fogo e se explora o carvão. Depois avança a soja, o boi, e depois vem a mineração, porque a mineração é a última forma de aproveitamento, a que mais destrói. E como se luta contra isso? Nas regras normais da sociedade, se luta através de estabelecimento de normas de convívio social, que são as leis que protegem os direitos humanos, os direitos da natureza, e assim por diante. Então, chegamos na recomendação. Nas outras mesas onde eu estive, surgiram algumas recomendações para a mesa de convergências, que vai levar para as conclusões do fórum. Uma delas foi de que o fórum estabeleça processos para que os dirigentes das empresas públicas e privadas que cometem esses crimes contra o ambiente e a natureza sejam penalizados. O segundo é que se estabeleçam processos de proteção aos bens comuns associados aos direitos da natureza, como existem em outros países. Proteger um rio, por exemplo, que é proteger a vida de todos em torno desse rio há bastante tempo. Então, a minha sugestão é que essa plenária encaminhe recomendações desse tipo para a plenária de convergências e para as conclusões do fórum. Os reclamos que vocês fizeram, por exemplo, podem ser uma conclusão de todos nós. Somos contra a mina, da Copial, por exemplo. Aplausos Vocês foram realobados para dar lugar para uma fábrica de caminhão. O que eu gostaria de chamar a atenção é a sacanagem que o Estado faz. O que eu digo? Independente do partido, eu não acredito que vai ter o partido aquele lá que vai salvar, acho que não. Vai ter que construir isso. Bom, peço para eles. Vocês foram retirados para dar lugar para uma fábrica de caminhão. e foram colocados num local que estava já cheio de localismo. Que é morto de localismo. É isso? E eu queria aí saber aí a curiosidade, enfim, o que é estar nesse local que a princípio está todo detonado já numa fronteira de corrada. Então, o indígena que tem esse laço tão forte da natureza precisa sim da natureza para não ter essa sabedoria, esse céu do fim. É colocado num lugar cheio de autorítico e hoje esse indígena, esse povo da terra ele é ameaçado de ser retirado desse lugar que nem caiu da ordem, rodados, todo aquele grande, burocrático administrativo que serve sim para enterrar o direito à terra da população tradicional. Então, como é esse? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir e ter sim bem explícito no nosso debate que indígena não é joguete, a gente não pode fazer de PT e é isso que o Estado faz, faz com o PT. Se sair daqui, vão para lá, para aquele lugar detonado, agora, sabe, vão para qualquer lugar, a gente vai botar um grande empreendimento da preveneração. O que é isso? O direito, né? Da população, o direito, o respeito, isso é, foi, esqueci. Eu queria fazer só falar hoje nesse lugar aqui, o que é o que é o trabalho? Não sei, não sei, não sei, não sei. Existem muito, eu estou esperando pelo nosso debate lá em cima. Ah, sim. Ah, eu não sei qual é o debate para também. Talvez seria bom Bom, boa colocação é isso aí, porque, mas assim, que na verdade, quando a época do governo Tarso, a gente estava lá em Guaíbas, como a FUNAI fizeram um GT mil hectares para ser áreas indígenas, o João já sabe disso aí também, e a gente estava lá e o João Maurício era FUNAI, trabalhava na FUNAI daquela época, e a gente fazia uma, o governo queria fazer a negociação com indígenas, só que a gente deixou claros para eles, a gente poderia fazer negócio com o Estado, só que nesse momento a gente queria quatro áreas diferentes para alugar indígenas áreas diferentes, a gente não é só charqueada, tem outras áreas que a gente pediu para o Estado. Então o Estado aceitou a nossa proposta e a gente criou a área charqueada, Cachorra do Sul, Camacuã e Cristal. E cada uma a gente vê qual a área seria melhor para aquela família. Então a gente ficou a última área, a primeira área foi escolhida em Cristal, que tem rio, tem matas, e mais o lá em Cachorra também, e depois o terceiro veio o Treibico em Camacuã, é o último aqui em Charqueada que sobrou para mim. Só que o que a gente vê com a pergunta que a moça fez, o que a gente vê com a daquela área? Porque tem uma mata nativa, que eu falei no primeiro momento para você, que tem uma mata nativa bem linda, tem na Santa, e a gente não dá bola com o calito, né? A gente já hoje, quando a gente chegou lá, havia só o calito, não tinha nada. Hoje em sete anos já tem mata nativa embaixo do calito. Então a gente criou aquele ambiente bonito hoje. Se você quiser ver na aldeia, a mata está crescendo junto com nós. Então a gente preservou aquela mata que brotou, a gente preservou. Agora, chegando a Copema, coloca a mina Guaíba ali, vai estragar tudo de novo, porque a gente lutou em sete, oito anos para preservar aquela área, né? Então a gente não queremos que aconteça isso aí, né? Então por isso que a gente não aceitamos aquela luta que a gente levou durante sete anos, que vai terminar, né? Então a gente fica com penas, e também tem umas crianças que nasceu nessa área, já nasceu, e também nós queremos mostrar como é que a gente cuida-se por nada nativa, né? E também a nascente de água, também. Então a gente queremos preservar, por isso que a gente não queremos aceitar. Hoje a gente está no bem culturalmente. A gente tem saúde. A gente está mais sete anos, assim, mas nem uma criança foi parar no hospital ainda. Essa é uma... é para nós, assim, para indígenas, é uma saúde. A gente preserva a saúde e também a mata nativa e a água também. Eu tive um... Claro que não tem rio, não tem nada, só que daí, assim... Aliás, eu mandei fazer para o poço, ali, poço artesianos, que eu paguei com meu dinheiro. E aí a construção foi lá e fizeram análise. Não, essa água não é adequada para tomar. Como é que ele sabe, dentro de 50 metros de profundidade, que não é água para tomar? Aí eu falei para... Aí eu fiz uma reunião com a comunidade. Aí, como eu trabalhei 12 anos nos saneamentos, eu fiz cursos, eu fiz tudo. Aí, o que eu aprendi nesse curso? A água, que chuva, quando chove, a um metro e meio, ele já passa... passando um metro e meio embaixo da terra, já é uma limpa. Como é que ele sabe que um... a chuva que manda... ele vai dizer que não, essa aqui é água, não é adequada para tomar. Você vai pegar câncer, vai pegar um monte de doença. Como é que ele sabe? A gente pede para Deus, para nosso Pai aí, para cuidar por nossa saúde. E até hoje, graças a Deus, pelo menos hoje, a gente não parou ainda, nenhuma pessoa no hospital. E tomara que não, né? E a gente quer preservar nossa cultura, nossa língua, nossa criança que cresça com saúde e isso, né? Por isso que a gente não querendo essa cooperação e que estraga a nossa... a luta que tem aí. Então, é isso aí que a gente não querendo, né? Bem, todas as perguntas que fizeram foi muito boa, muito saudável, né? Mas tem algo que não foi perguntado. O Brasil precisa de respeitar a lei, a Constituição que foi escrita em 88. Porque desde o começo dos anos 90, até agora foi feito mais de mil laudos de identificação de terra indígena em todo o território nacional e está engavetado lá. Não foi cumprido. Não foi respeitado. O trabalho... Eu participei de oito GT fazendo um trabalho de alto livre. E quando chegou em Brasília, eles descaracterizaram o nosso trabalho. Por causa que ele... Com influência dos outros, né? O Brasil não pode ser governado só por uma parte do país, tem que ser governado por todo o povo. Todos nós pagamos imposto, todos nós votemos, todos nós temos o direito de reclamar. Isso se chama democracia. Direitos iguais. Então, é isso que o país precisa para resolver os problemas. E a lei internacional da ONU, nós conseguimos, porque eles não queriam reconhecer nós como povo. Porque todos os povos que foram massacrados pela Segunda Guerra Mundial foram indinizados. Nós fomos massacrados mil vezes e não fomos indinizados até agora. E sermos discriminados. Discriminados. Bem discriminados, nós sermos abaixo da linha da pobreza. A sociedade discrimina nós, só falta nós pegar um homem atalhador e nós matar. O mais eles fazem. Então, para que isso? Nós não sermos índios, nós temos caigangue. Então, o Brasil precisa de superar esse tipo de coisa para poder resolver os problemas. Respeitar a ONU, respeitar a Constituição Federal de 88. Não interessa, porque um grande empresário tem um empreendimento, vamos massacrar o restante do país, inteiro por causa daquele empresário. Não precisa fazer isso. Ele vai ter que cumprir a lei. Ele é um cidadão brasileiro também. A gente respeita ele, mas ele tem que respeitar nós também. Direitos iguais. E também, olha aqui, o mundaréu de petróleo que é queimado no nosso planeta. O Brasil, hoje, tem quatro postos de petróleo que é possivelmente 700 mil barril por dia. Então, largando todo esse resíduo no planeta, nós temos os dias contados. então, precisa ter o carro. Precisa ter o carro, precisa ter a fábrica, precisa ter a indústria, precisa ter tudo isso aí. Mas não precisa ser tocada a petróleo. Tem o álcool, tem o etanol, tem o biodiesel, tem a luz, tem a energia do sol, tem a energia do vento. Tem uma porção de alternativa que não precisa fazer barragem, não precisa privar a água, desxujar a água e poluir, matar os bichos, os animais. Não precisa fazer nada disso. Mas tem uma alternativa saudável, limpa. Para que fazer essa fábrica aqui no Rio Grande do Sul, que vai atingir toda a capital, vai atingir todo o estado do Rio Grande do Sul, e vai dar mais prejuízo do que louco. O pessoal vai tudo para o hospital, vão gastar com remédio, vão gastar com médico, vão gastar com tudo que é coisa. A água suja, poluída. E não adianta ter outra coisa também. A violência que está no país, todo dia sai tiroteio nas vilas. Não adianta ter um apartamento cheio de dinheiro e sair na rua e levar uma bala perdida. Então, nós temos que fazer essa reforma e respeitar a lei, a Constituição, à ONU, à UT, senão, nós temos ralado. Muito obrigado. Eu vou falar dois minutos e meio, depois vou passar para o Léo e ele vai encerrar, tá? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, quando eu tive oportunidade, junto aqui, a Marcinha, da Secretaria da SDF, tem pessoal do CEPI, aqui tem vários, integrantes do CEPI, e quando a gente teve oportunidade de acompanhar a retomada em Maquiné, uma das coisas que me brilhou, me saltou os olhos, foi a alegria das crianças da retomada em Maquiné. Eu estou há dez anos acompanhando os povos indígenas daqui, eu nunca vi tanta alegria naquelas pessoas. Não é só nas crianças, naquelas pessoas de todos, adultos, anciãos, os xeramói, as crianças, todos estavam muito alegres. E estavam alegres por quê? Tinham voltado para o mato, tinham possibilidade de ter uma mata que é o seu ambiente, que é a sua tecoá. Eles imediatamente entraram lá, retomaram aquela área, e não retomaram uma área como a gente retoma uma propriedade. Eles retomaram a possibilidade de continuar existindo como indígena. É esse sentido de retomar. Retomaram o caminho, retomaram o modo de vida. Não é só retomar uma propriedade com cerca. Então é uma coisa que é magnífica a possibilidade de a gente ver eles voltando para aquele espaço que é o espaço melhor adequado para o modo de vida deles. Isso é uma preciosidade. Cada um que está aqui que ainda não teve a condição de acompanhá-los nesses espaços, façam. O que eles nos disseram lá no primeiro dia? Me lembro de estar voltando de lá no meio, lá quando a gente foi visitar, primeira semana, o pessoal da Raiz, a gente foi lá visitar. Estava voltando de lá e um deles, o Cirilo, me disse assim, essa terra é nossa. O problema de acertar a burocracia é de vocês. É o branco. É o juruá. Vocês se acertem porque nós estamos no nosso espaço. Vocês se acertaram a burocracia. Então, eu acho assim, alguns meses depois, um ano depois, o pessoal, outro grupo de famílias em Biá-Guarani, entrou numa outra área que estava em posse da Fepagro, da extinta Fepagro. Só que assim, não é da Fepagro. É uma documentação. É uma documentação de juruá de branco que disse que era da Fepagro. que a Fepagro estava cuidando, mal ou bem, estava cuidando. Mas é uma área que é o meio ambiente, é muito mais que meio ambiente. O meio ambiente não dá conta de falar desse espaço. Então, eles voltaram para o seu espaço, para o seu modo de vida, em que o contato com as divindades é direto. A possibilidade de ter contato com as divindades deles é direto ali. Então, eu quero dizer, respeitemos e nos associemos às retomadas dos povos indígenas no sul do Brasil. Estava convidado hoje Maurício Salvador Caigangue, que está há anos tentando retomar uma área em Canela, que está de posse do Instituto Chico Menos, que é a Floresta Nacional de Canela. Só que essa Floresta Nacional de Canela tem cinco casas subterrâneas em Caigangue, que remontam aí para mais de 600 anos essas casas subterrâneas Caigangue ali naquela região. Os Caigangue foram expulsos dali, quem continuou vivendo, quem não foi morto em batalhas, que os colonos foram retomando aquilo para expropriando os Caigangue ali na região de Canela. Quem não morreu assassinado nas batalhas teve que migrar, teve que fugir para o norte do estado. Então, aquela é uma área Caigangue, sejamos respeitosos e ajudemos a devolver para o Caigangue a Floresta Nacional que está hoje sendo cuidada pelo Instituto Chico Mendes. Inclusive, as pessoas ali que estavam gerindo o voo, é difícil, é a vontade de dialogar com vocês, mas vamos concluir. As pessoas que estavam, eram gerentes ali naquele espaço, até pouco tempo atrás, antes do governo Bolsonaro entrar, inclusive estavam achando que era fundamental a presença Caigangue fazer um compartilhamento da gestão daquele espaço. Assim como a Floresta Nacional de São Francisco de Paula e Choclem. eu acho que ele precisa começar a cogitar do movimento ambientalista apoiar, devolver esses territórios para os povos indígenas e a gente ampliar. Se eu pudesse fazer uma sugestão aqui para os documentos, eu faço a sugestão de a gente ampliar as alianças entre o movimento ambientalista para devolver território para os povos indígenas do sul do Brasil. Eu agradeço a vocês a oportunidade e também sou ambientalista, mas agora eu estou contagiado pelos povos indígenas. Eu passo agora para o Léo para ele fazer o encerramento aqui da manifestação dele. Voltando àquele assunto que o João falou, lá em Terra de Areia também tem um pouco de mato, mato, sim, mato, rio, onde a gente consegue manter a nossa família com essas coisas, porque a gente, hoje a gente vive um pouco de pesca ali em Terra de Areia, um pouco de pesca e um pouco de caça. Não é muita coisa, mas a gente pode, pode ver que a gente tem um pouco de tudo ali naquela área. Então, com essa retomada a gente tem a esperança de ter uma área garantida para nós, para nós criar a nossa família, os nossos filhos ali naquela área, não só na minha, mas também na retomada de Maquiné, onde tem muitas crianças que precisam de um lugar para poder viver, crescer e formar uma família, se futuramente, e continuar a lutar pela permanência. Já na minha situação, a minha a minha esperança é de conseguir regularizar aquela área. É uma esperança grande que a gente tem ali. Talvez alguém possa possa nós dar o apoio nesse sentido de regularizar e para nós para nós viver e cuidar das nossas famílias ali e fazer uma história, né? para que para que a nossa cultura não se perca, né? Hoje tem umas 30 pessoas contando ao total, adulto, criança e enfim, né? Mas a nossa preocupação é isso, né? Porque até hoje, até agora, nesse momento, eu não tenho uma confirmação de de como vai ser vai ser a negociação que estou aguardando ainda a a resposta dos pessoal se é que vão vão regularizar não sei quando mas a gente tem esperança ainda e hoje como o João falou, né? Hoje estamos estamos muito felizes ali mesmo mesmo enfrentando aqueles problemas com os de Uruá com os governos mas a gente está está feliz até as crianças tem umas fotos que eu gostaria de mostrar para vocês mas só que daí a minha bateria está meio fraca, né? então eu não vou poder mostrar mais eu posso deixar o convite para quem quiser visitar a nossa aldeia ali para ver a realidade de como é uma vida na aldeia então é isso é isso é isso o sindicato dos bancários de Porto Alegre e eu estou aqui como integrante da Frente pelo Clima aí as pessoas dizem tá mas sindicato Frente pelo Clima então o que a gente tem que começar a pensar que essa luta ambiental é de todos nós é de todas as nossas associações é de todos os nossos sindicatos porque é só assim que a gente vai derrubar o capital hoje se virou para o Rio Grande do Sul e desistiu fazer mineração por todo lado entendeu enquanto o mundo inteiro acusa as mudanças climáticas onde os países que exploram o terceiro mundo no primeiro mundo eles já estão falando outra língua e a gente tem que se a gente tem que se alertar para isso nós começamos a Frente pelo Clima para fazer uma atividade na redenção no dia da greve pelo clima e fizemos uma atividade muito interessante microfone aberto e todas as pessoas que estavam passando puderam participar puderam dar sua palavra dar o seu recado e nesse mesmo formato o Comitê de Combate à Mega Mineração está chamando para sábado dia 25 que é o aniversário de um ano de Brumadinho e a nossa ideia é fazer uma atividade na redação no mesmo formato microfone aberto vamos conversar com a população se a população quer isso mesmo ou se é só o capital e os poderosos que estão debatendo mineração à margem da população porque mineração é isso é lucro no bolso do minerador e no bolso de sabe mais Deus quem agora para a população é perda de direito é perda de qualidade de vida são pessoas sendo removidas dos seus territórios tendo o seu padrão de vida dilacerado sem indenização de dinheiro porque ninguém paga a sua qualidade de vida não tem dinheiro para isso e o nosso tema nesse painel é sobre as mudanças climáticas mas principalmente o enfoque do novo código ambiental que foi escrito pelos empresários para facilitar sua vida não foi escrito para ter um controle um cuidado com o meio ambiente muito diferente do anterior que demorou anos e anos e envolveu toda a sociedade e os ambientalistas também dessa vez não dessa vez foi um projeto discutido com empresários para tirar tudo que atrapalha eles de ganhar mais dinheiro quem vai pagar essa conta? todos nós e aí eu apresento aqui o Demetrio Guadani que vai falar enquanto isso eu descubro como é que a gente corranca aqui a apresentação como não estava prevista vamos improvisar aqui já falei do ato de Guadani quem quiser participar da organização desse evento sábado pode me dar um ah sim quem quiser participar dessa atividade no dia 25 de janeiro na redenção um ano de Guadani procura o Emerson aqui do Greenpeace e vamos fazer um belo ato 14 horas 14 horas do expedicionário se quiser participar da organização só me dá teu ato e a gente vai fazer um grupo vou tentar venha até avisar não dá boa noite boa tarde a todos obrigado a coordenação pelo convite esse tema obviamente que pra mim é um tema muito importante então espero que eu não chovam no molhado e que a gente possa avançar um pouco nessa reflexão na minha apresentação eu vou ser mais provocativo do que propositivo primeiro pra não ser arrogante né achar que eu tenho respostas na verdade não tenho mas eu espero que sim a provocação aqui estimule a inteligência de todo mundo pra gente começar a cada um visualizar algumas saídas e então a gente compartilhar essas ideias eu vou desenvolver essas ideias principais aqui vou começar falando do código oriental e fiz a minha avaliação dele esse é o meu entendimento ele permite ações a favor do clima embora ele não seja explícito quanto a isso deixa um monte de lacunas e principalmente ele não se compromete mas existem uma então existem limitações mas existem também oportunidades pra quem quiser depois eu posso disponibilizar a apresentação se é problema vou tentar passar isso aqui pra coordenação pra que seja disponibilizada de alguma forma e pode entrar em contato por e-mail também bom o segundo ponto que eu vou comentar rapidamente embora não seja o nosso enfoque hoje mas algumas ideias são importantes é que a mudança climática ela não é uma paranoia de um ambientalismo escadológico não é uma situação real e ela é realmente muito, muito, muito grave e parece que nós não estamos devidamente acordados pra essa questão e é bom é importante que a gente identifique quem somos responsáveis por ela a gente sabe que a mudança climática é causada por atividades humanas e nós somos todos culpados mas a culpa de cada um é proporcional à grana que cada um tem dessa forma então a gente precisa examinar um pouco mais de perto essa questão e bom e quais são os caminhos que a gente tem pela frente o que nós podemos fazer a primeira discussão a primeira reflexão é o que o que a ecologia a ciência enquanto ecologia diz que é necessário fazer a gente precisa reduzir emissões e como a mudança já está acontecendo não é algo que vai acontecer nós precisamos nos adaptar a um clima que daqui pra frente não é mais constante ele é eternamente cambiante então a solução pra hoje não é a solução pra amanhã que não é a solução pra depois da manhã é uma eterna adaptação bom e o que fazer no plano político aquilo que vai além da ecologia a ecologia como ciência dura ela é desprovida de qualquer ética ela pode justificar um gulag ou ela pode sugerir caminhos pra uma nova humanidade qualquer uma das duas coisas então bom o que a gente pode fazer do ponto de vista político social e a resistência unidade e o que eu vou mais focar é na mudança de paradigma que é necessária na nossa forma de pensar sobre esse tema vamos lá então bom o código ambiental ele contém várias previsões a respeito do clima que são herdadas do extinto código ambiental versão 2012 eu considero que o código ambiental 2012 por já ser um código do século XXI ele não era suficientemente moderno ele já nasceu naquela época antiguada como nós estamos já mais além esse agora é mais antiguado ainda então ambos são códigos do século XX não do século XXI eu vou focar isso um pouco bom ele o principal problema do código ambiental são as aquilo que ele deixa a desejar uma série de imprecisões de lagunas de ranços e de anacronismos isso tudo está presente lá muitos deles estavam presentes já na versão de 2012 eu já não deveria acontecer isso e a o principal problema de fato do código ambiental é tudo o capítulo de licenciamento a flexibilização do licenciamento ali nós temos um enorme problema e nos outros capítulos o que nós temos é isso são imprecisões lagunas ranços e anacronismos mas de alguma forma com um pouco mais de trabalho evidentemente é possível lidar com isso vamos dar uma olhada nesse ponto então começa lá no artigo primeiro e vejam que esse artigo primeiro que é aquele discurso chavão que está na constituição também ele fala em proteção dos ecossistemas então a palavra proteção por si só já não é boa e existe um a gente pode conversar talvez depois se quiser mas existe uma diferença importante entre proteção e conservação e isso precisa ser mudado essa visão protecionista é um dos discursos que a gente precisa superar vou comentar isso lá no final e o enfoque aqui é em ecossistemas a gente precisa ir além de ecossistemas ela poderia falar explicitamente sobre serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais por exemplo e aí esse foco no uso racional dos recursos então é assim essa fixação da questão dos recursos que é uma questão na verdade pontual dentro das questões ambientais mas que acaba tendo essa relevância que é algo de novo lá do século XX bom lá no artigo terceiro aqui tem outro ponto interessante do código que também é uma herança vejam só artigo terceiro qual é o direito do cidadão acesso, acesso, acesso acesso e opinião quer dizer parece que a sociedade do ponto de vista do código não tem direito a tomar decisão só tem direito a ser informada e opinar então é bom se a gente quiser ter um pouco de poder de decisão sobre essas coisas a gente vai ter que encontrar refúgio em alguma outra legislação o código decisivamente não nos ajuda nesse ponto aqui onde fala do artigo 14 dos instrumentos da política de meio ambiente a gente encontra várias políticas setoriais que o código faz menção ele diz assim olha né de fato devem ser políticas intersetoriais e o meio ambiente precisa acompanhar essas questões e ele lista algumas mas ele não lista todas as que são relevantes eu vou chamar atenção para os desafios que a gente tem entre cada uma mais adiante então falta por exemplo energia, transporte, agricultura urbanismo, saúde e várias outras que não são mencionadas aqui é o começo menciona algumas depois lá no artigo 15 ele é um pouco mais explícito aqui né ele diz que o código se propõe a articular os aspectos ambientais em vários planos e programas e ações quer dizer está aqui dito né que é uma diretriz essa articulação com as outras esferas do poder público a tomada da decisão então tem que articular por exemplo com a política industrial mas aqui está dito que a única questão relevante com as indústrias é a localização não, tem muito mais coisas do que isso né bom, tem que fazer uma articulação com a agricultura mas aqui especifica que é no manejo do solo não, tem muito mais coisas do que isso e assim vai né aproveitamento dos recursos energéticos não é só uma questão de aproveitamento tem várias outras questões com relação à energia e assim vai então lista uma série de políticas mas todas elas com uma visão muito estreita muito limitada que não dá conta do desafio que a gente precisa daqui pra frente pra enfrentar a mudança climática eu vou me referir a isso como as nossas as nossas bandeiras daqui pra frente mais adiante bom lá no capítulo 15 o código é um pouquinho mais incisivo e isso talvez nos ajude um pouco mais então ele diz assim que o planejamento ambiental tem por objetivo bom se é objetivo então significa que o Estado tem que fazer não é que assim ele faz se quiser ele escuta enfim não é um objetivo o objetivo é integração com ações de outros sistemas muito bem então a gente pode cobrar do Estado essa integração quem vai fazer essa integração qual é o órgão cadê o comitê cadê a participação cadê a estrutura pra fazer isso então isso pode ser cobrado do governo lembrando que não foi a gente que escreveu então vocês escreveram então agora cadê a estrutura pra isso cumpram bom ele também faz uma menção que também já existia antes com a Constituição do Estado e engraçado que a Constituição do Estado parece que é inclusive um pouquinho mais avançada ainda que também já superada na questão energética porque pelo menos lá fala em conservação de energia e fala dessa minimização de desperdícios então a política energética que a gente precisa também vai além disso mas bom quando a gente vai pra Constituição e lá nesse artigo que se refere aqui fala em conservação de energia beleza isso a gente precisa é ótimo geração de energias não polidoras ótimo a gente precisa disso então tá lá um gancho que a gente pode aproveitar maximização do aproveitamento das reservas bom isso não tem nada a ver com o que a gente precisa não se trata de maximização é algo bem mais complexo do que isso mas é o que está na nossa Constituição e aí bom o uso de pequenas quedas d'água vejam só dá uma relevância numa Constituição por uma questão tão pontual e esquece por que não fala aqui de parques eólicos por exemplo de energia eólica de energia fotocontálica não pequenas quedas d'água é desequilibrado então ignora temas muito importantes e dá uma relevância excessiva para questões que são muito mais pontuais bom e utilização de tecnologia alternativa lembrando sempre assim bom a gente usa esses termos o convencional e o alternativo que a agricultura orgânica é a alternativa e existe uma agricultura que é convencional bom espero que o que a gente chama de convencional seja a orgânica e a alternativa passe a ser aqui em Venena então assim o que é alternativa isso não poderia ser mais preciso bom o artigo 18 é o mais importante porque ele é mais incisivo e também permite que a gente cobre o Estado aqui o planejamento da matriz energética priorizará pesquisa não não é isso que me interessa implementação isso é o que me interessa opções de energia alternativa descentralizada e renovável muito bem eu quero essa política está dito aqui que é uma prioridade então cadê essa política eu quero ver o Estado implementar essas são as coisas que a gente pode se apegar no código que nós temos bom mas adiante ele fala em estímulos e incentivos essa parte é muito precária também fala em pagamento de serviços ambientais e quer dizer percebe não define serviços ambientais não define serviços agossistêmicos o primeiro artigo é de definições então está definido o que que seja isso para que a gente possa aplicar e olha isso pela perspectiva do pagamento é que é uma discussão também bastante restrita essa é uma discussão bem mais ampla e os outros dois bom poderá poderá se quiser isso aí para mim não ajuda nada não existe um compromisso do Estado aqui então em termos de estímulos e incentivos a gente não tem virtualmente nada essa é uma das lacunas muito importantes do nosso código depois tem outros capítulos utilização e conservação do ar olha aqui aqui fala em integridade da atmosfera e fala em integridade da atmosfera várias vezes muito bem mas qual é o parâmetro de integridade da atmosfera é a concentração de CO2 para limitar o aquecimento global a 2 graus de temperatura até 2100 é isso não está dito em lugar nenhum bom se não está dito em lugar nenhum ainda a gente pode escrever isso a gente precisa definir qual é esse parâmetro e é interessante que está colocado aqui em integridade da atmosfera embora a maior parte do texto quando a gente lê é um texto que faz referência a uma visão antiga da poluição que é aquela poluição restritamente urbana com viés humano que se preocupa mais com monóxido de carbono do que com dióxido de carbono a maior parte do código ambiental tem esse viés ainda então está preocupado com sólidos em suspensão quantos que são relevantes na cidade em áreas pequenas em áreas restritas a preocupação não é global mas aqui tem uma preocupação aqui manifesta uma preocupação global a qual a gente pode se apegar e cobrar do Estado que tome algumas atitudes por exemplo aderindo está dito aqui vamos aderir ao protocolo as metas do milênio e a convenção de Paris e enfim os acordos climáticos que houver já que a integridade do planeta a integridade da atmosfera que está colocada aqui isso é bom a gente pode se aproveitar desse capítulo é então várias dessas coisas aqui estão no famoso emendão de última hora né é interessante esse é o novo é como emendão é o que foi publicado recentemente no Diário Oficial é muito bem a minha o meu segundo ponto aqui é qual a limitude afinal de contas da mudança climática eu já não vou mais discutir se ela existe ou não existe essa é uma discussão para lá de superada é certo que os efeitos eles já são sensíveis e é certo que eles vão se agradar a gente pode negar se quiser pode distribuir fake news se quiser pode consumir a informação que a gente quiser da fonte que a gente quiser nada disso vai mudar os fatos os fatos são de que o clima está mudando que a temperatura vai subir no mínimo 2 graus até o final do século que o oceano vai subir até 1 metro no mínimo até o final do século não tem a menor dúvida de que isso vai acontecer é tudo aquilo por que não tem a menor dúvida todas as todas as projeções de mudança climática feitas lá na década de 80 então isso já tem mais de 40 anos todas elas se confirmaram há muito tempo desde que começou a se conceber que havia uma relação entre concentração de gás carbônico e temperatura do planeta e que isso estava relacionado com emissões e que bom se é assim então vamos modelar partindo desse pressuposto o que vai acontecer bom quando esse raciocínio começou lá na década de 80 todas as projeções que foram feitas estão se confirmando nada nenhuma projeção falhou então isso é absolutamente sólido o que é incerto ainda mas sim é possível acontecer é o vírgula o vírgula qual o fim da civilização humana eventualmente o fim da espécie humana eventualmente o fim de praticamente todas as formas de vida que existem no planeta e a isso é meio escatológico parece que é meio aberrante não sim isso isso é realmente possível vamos jogar o gráfico aqui para ajudar a gente a entender um pouco isso então olha aí aquela bolinha preta aí no centro que são toda a quantidade de gás carbônico que a civilização industrial já emitiu no planeta a bolinha preta menor é o que a gente emite anualmente aquele 7.7 esse gráfico é de uns 5 anos atrás então já não é mais 7.7 nós já estamos em 8.8 e a bom a bolinha cinza logo aí a sua direita é a quantidade de gás carbônico que tem na atmosfera e aquela bolinha preta menor é o que a gente está adicionando na atmosfera todos os anos bom uma parte disso vai parar no oceano metade fica na atmosfera um quarto vai parar no oceano um quarto é capturado de volta pela fotossíntese então é isso aí agora vocês olhem mais à esquerda a quantidade de carbono que existe na vegetação no solo congelado no hemisfério norte que são aquelas duas bolas que estão aí então obviamente que essa quantidade de carbono não cabe na atmosfera não cabe e vocês olhem os dois círculos pontilhados que estão aí que isso é a quantidade de combustíveis fósseis que tem no planeta e é isso é basicamente carvão a gente tem nós temos petróleo para 40 anos você pode acreditar no que você quiser ler a fonte que você quiser isso também não vai mudar os fatos o petróleo vai acabar em 40 anos mas nós temos carvão para 500 e a atenção hein esse é o problema e a bom e o o círculo maior e rosa e pontilhado é o que existe no planeta de hidratos de metano metano esse metano está embaixo do pervafrost embaixo do solo congelado do hemisfério norte no oceano congelado e o metano ele tem é um gás de mudança climática muito mais potente que o gás carbônico a gente não tem a menor ideia de quanto o metano está sendo liberado qual é a velocidade da liberação desse metano é é quanto por cento vai sair desse estoque é tem uma incerteza enorme aí o fato é que se metade ou menos desse metano resolver parar na atmosfera a gente vai ter a atmosfera primitiva da Terra há 2 bilhões de anos atrás é isso pode acontecer aí tem muitas incertezas ali é a gente sabe que esse bom o oceano do ártico está borbulhando o metano né já está acontecendo isso só que ninguém tem uma dimensão exata desse problema então a gente está fazendo o rolê da russa com duas balas no revólver é e isso é extremamente perigoso é interessante aqui eu vou abrir um parênteses porque a lógica do direito ambiental é uma forma de raciocínio né é a lógica da prevenção né então ante a incerteza previna-se mas a lógica do não liberalismo é inversa né é assim por que eu vou deixar de produzir e de queimar carvão se eu não tenho certeza que a humanidade vai acabar mas se o princípio da precaução que vai nesse raciocínio então assim nós temos duas formas de pensamento opostas aí né isso colocado de forma mais transparente né assim como é que a gente vai agir afinal de contas a ideia da sociedade de risco né que está aí em várias literaturas bom então sim está acontecendo é grave e pode sim ser muito mais grave do que a gente imagina bom outra coisa que é interessante quando a gente fala em mudança climática é que é absolutamente certo que os países ricos eles vão ser mais afetados mais afetados pela temperatura o que não quer dizer mais afetados no seu modo de vida mas eles vão ser os mais afetados pela temperatura então eles não tem como escapar da reflexão sobre mudança climática tanto que esse foi o tom central da reflexão e da voz hoje esse ano né então assim eles não tem como escapar eles vão precisar discutir isso né então isso para nós de certa forma é bom né já que nós somos subalternos nessa economia global bom eles não tem como fugir da questão o Bolsonaro até tem por um tempo né mas o primeiro mundo não a gente já vai ver isso o que não é certo é se isso vai dar certo né porque a solução deles é uma solução que talvez não funcione a gente vai olhar isso um pouquinho mais de perto então essa aqui é todas as projeções de mudança climática tem essa mesma cara né então essa aqui é a mais suave delas existem os cenários mais graves então assim no cenário mais suave a temperatura no Rio Grande do Sul vai subir um grau até o final do século isso já está superado isso não vai acontecer vai ser mais do que isso esse era o cenário há uns 10 anos atrás o melhor deles no pior deles sobe 4 aqui mas no melhor cenário que já não é o que mais vai acontecer né sobe 12 no Ártico então esse é o melhor cenário então o Alasca tem verões de 30 graus hoje e agora né e a tem regiões do Canadá que tem verões de 40 graus e a agora então assim eles estão sentindo na pele já e é pra amanhã e portanto eles não vão ter como fugir da questão é interessante acompanhar esses movimentos agora porque lá está o centro do poder global né e a lá estão os lobbies lá estão os ricos que são os que influenciam todas as decisões do planeta e eles vão ter como fugir da questão aqui nós vamos provocativo né então eu podia ter escolhido um monte de figuras eu escolhi essa e tem algumas referências aí que vocês podem explorar depois e é então assim eu porque eu coloquei essa figura aqui nós estamos numa encruzilhada e é uma encruzilhada civilizatória muito interessante que também já foi apontada por muitas literaturas essa é só uma delas é um pouco poética talvez mas escolhi ela por causa da figurinha tem muitas outras nós estamos numa encruzilhada muito interessante porque veja bem é os recursos do planeta eles estão se esgotando é o chavão que está aí né os números mágicos que estão aí dizem o seguinte em 50 anos nós consumimos a mesma quantidade de recursos que a humanidade consumiu em 5 mil anos então se pegar tudo que a humanidade consumiu acumulado em 5 mil anos dá o que a gente consome agora em 50 então nós estamos no limite da capacidade de exploração dos recursos do planeta isso vem sendo repetido n vezes se vocês olharem o estudo de impacto ambiental da mina de chumbo de Camaguã vocês vão ver lá nas justificativas de por que estabelecer a mina que uma das justificativas é o planeta está ficando sem chumbo e é por isso que a gente precisa abrir essa mina então na verdade ela é uma mina pequena ruim de péssima qualidade mas é o que nós temos porque a maior parte dos recursos baratos a gente já exauriu então isso vale para chumbo para petróleo para carvão acabou se vocês colocarem lá and of cheap oil no google vocês vão ver uma literatura and of cheap coal que é carvão o carvão barato acabou o petróleo é barato acabou o chumbo é barato acabou o fóssil é barato acabou e isso tudo é para agora então assim se a gente não fizer nada a coisa vai se resolver da seguinte forma ou o petróleo acaba antes da temperatura chegar a 6 e aí isso se resolve por si só ou o petróleo acaba um pouco depois e aí já vai ser tarde demais mas vai ser ali só que isso é muito difícil de modelar porque são um monte de fenômenos muito rápidos macro e acontecendo ao mesmo tempo o fato é que nós estamos numa encruzilhada e que isso vai durar muito pouco tempo bom o que fazer? o primeiro mundo sabe que a mudança climática existe e é grave o primeiro mundo sabe que não tem como fugir dessa questão e tentou já buscar as soluções mais fáceis viu que elas não existem e o capitalismo já tem uma solução para isso e essa solução não é de agora isso já está escrito desde a década de 80 então não tem muita coisa nova aqui para quem se interessa por esse assunto eu sugiro que leiam o Jean-Pierre Dubuis a introdução à crítica da ecologia política em 1980 a primeira solução capitalista é o decrescimento econômico então assim dada a escassez de recursos do planeta não tem como sustentar uma economia baseada no crescimento então a lógica agora é um decrescimento econômico essa literatura científica já existe já tem muita produção teórica sobre esse assunto e ela está chegando então daqui para frente a gente tem que pensar não mais uma lógica de crescimento mas uma lógica de decrescimento e preparar o decrescimento bom, a solução de decrescimento capitalista é exclusão socioambiental então se não tem água para todo mundo se não tem ferro para todo mundo se não tem praia limpa para todo mundo a gente reserva para quem tem dinheiro para pagar e o resto que se vire então essa exclusão socioambiental é a solução capitalista então claro que nós estamos no terceiro mundo então a gente sabe de que lado vai ficar por isso que assim o hemisfério norte onde estão os países ricos eles vão ser os mais afetados diretamente pela temperatura do planeta mas o que não quer dizer que eles sejam os mais afetados no seu modo de vida porque eles vão jogar a carga do desastre por outro lado só que pode não dar certo a gente já vai ver porquê bom, e por trás disso outro elemento é a reorganização do local do trabalho bom, a Europa já está fazendo isso há muito tempo então as indústrias poluidoras para a China para o terceiro mundo a soja, o desmatamento para o Brasil a madeira para o Chile então se você vai hoje na Suíça toma banho no rio que passa pelo meio da cidade porque a água é limpa por que a água é limpa porque lá eles só vendem royalties a indústria está em outro lugar do planeta e não tem trabalhador braçal então assim, reserva o mundo bonito e equilibrado e conservado para a minoria que pode pagar e joga tudo o que é poluidor e destruidora para outro lugar do planeta vai explodir o dia a dia o território dos outros então essa é a reorganização pessoal, isso já vem acontecendo de novo desde a década de 70 e parece que muita gente não se acordou para esse fenômeno de transferência da poluição para o terceiro mundo e a gente continua achando que a Ford vem para cá é uma boa ideia e aquelas coisas muito bem a causa da mudança climática de novo, você pode acreditar no que você quiser ler o que você quiser dizer que a culpa é das manchas solares ou cheirada do que for não a mudança climática é causada por atividades humanas ponto não tem a menor dúvida sobre isso mas somos todos culpados? sim proporcionamento à riqueza o que é ser rico? bom, os 10% mais ricos do planeta são aquelas pessoas que entre renda, salário, etc acumulam mais de 100 mil dólares de riqueza ao ano então isso é um rico esses ricos eles são responsáveis por 50% das emissões essa figura aqui é muito interessante então isso aqui vem do relatório da Oxfam sobre a pegada de carbono do planeta então olhem ali veja o que é interessante a primeira faixa verde e inferior são metade da população do planeta são 50% mais pobres então esses 50% mais pobres olhem lá as emissões 1,57 dólares de carbono por ano é o que essa gente cumulativamente emite os 10% mais ricos no topo 17 em vez de 1,17 17 então assim 10 vezes mais então aqui os 10% no topo são responsáveis por 50% das emissões vamos supor vamos supor que o Bush decida que a solução para o clima é eliminar metade eliminar metade da população do planeta porque nós somos muitos e nos reproduzimos demais especialmente os pobres né aí o Trump decide isso e manda o Bolsonaro né a cota do Brasil é 80% faz aí e as forças armadas o Bolsonaro né como são fazem muito bem e isso vai resolver o problema do clima? não vai é porque porque essa gente toda é 1,57 certo? então assim bom então assim é o problema dos ricos e os ricos vão ter que resolver não tem saída né não adianta eliminar os pobres reduzir os pobres não precisa fazer nada aqui é o problema deles eles vão ter que resolver bom hoje nós temos ao redor de 8 bilhões do planeta vamos né estamos subindo para 9 e nesse cenário qual é o limite tolerável per capita de emissões de carbono 1,6 toneladas por ano per capita quem é que consome um planeta né ou seja tem uma emissão de carbono dentro do tolerado para estabilizar o clima do planeta esse 50% então se você tem uma renda anual de mil dólares renda per capita anual de mil dólares você está consumindo um planeta está dentro do limite perfeito você não tem que fazer absolutamente nada vote de forma consciente ponto né dali pra cima é a gente já tem um consumo acima do que o desproporcional né ao que o planeta tolera então todo mundo que tem essa renda aí dali pra cima já tem alguma coisa que precisa fazer bom é 70% da população tem uma renda inferior a 10 mil dólares por ano per capita até ali é manejável até ali você consegue resolver né a sua pegada de carbono com pequenas ações dali pra cima não tem né então o cara lá que é super rico e tem uma Ferrari ele consome a cota dele de carbono em menos de uma semana se ele tem um jatinho particular ele consome a cota anual de carbono dele em algumas horas então a diferença de emissão de carbono é absolutamente estúpida certo então são esses 10% que causam o problema são esses 10% que se beneficiam do problema então o problema é deles bom o que a gente pode fazer pelo clima a primeira coisa que a gente tem que fazer é capturar carbono como é que a gente captura carbono eu vou chamar atenção já que nós estamos no Rio Grande do Sul no papel das áreas úmidas que aqui a gente chama de banhados elas capturam 10 vezes mais carbono do que a floresta amazônica e a mata atlântica as zonas costeiras os manhos capturam muito carbono e toda vegetação nativa de um modo geral sequestra carbono então a gente precisa restaurar áreas naturais mas a gente precisa sair um pouco desse discurso da Amazônia e da Mata Atlântica e olhar para outros ecossistemas que do ponto de vista do carbono são mais importantes nós precisamos de uma agricultura de baixo carbono a nossa agricultura emite carbono porque mineraliza os solos perde o uso a gente precisa de uma agricultura que acumule o uso e tem uma possibilidade enorme de captura carbono com uma agricultura de baixo carbono isso precisa ser feito bom, e tem as soluções high-tech que são as soluções para urbanismo arquitetura transportes, etc eu botei reticências aí porque muitas delas estão na prancheta e bom, elas são caras quem pode pagar por essas soluções high-tech carro elétrico vidros que produzem energia e um monte de outras paravernais que estão propostas aí são todas tecnologias que são muito caras e vão ser sempre muito caras bom, a maior parte da população não vai ter como pagar por elas e vai precisar de uma outra solução que não é a solução high-tech que é a solução arquiteto de pés descalzos para quem conhece o livro é e a mas aqueles 10% esses sim tem o dinheiro e precisam fazer isso então a gente tem que separar as coisas tem soluções para cada grupo bom, a gente precisa redirecionar o desenvolvimento para reduzir emissões isso significa política de transportes bicicleta, transporte público olha os viadutos de Porto Alegre todos eles construídos no século XXI nenhum deles tem ciclovia quer dizer a gente construiu no século XXI viadutos do século XX não tem nada pensando em transporte público bom, então a gente precisa uma política de transportes que tem que ter outra cara isso não está no Código de Meio Ambiente mas a gente pode agora botar o olho nos outros códigos a gente precisa de políticas de arquitetura e urbanismo arquitetura e urbanismo aqui a minha maior preocupação no momento é essa reorganização da cidade que esvazia uma parte da cidade que já vem com infraestrutura pronta e desloca a cidade para as periferias chiques que tem áreas enormes com uma densidade populacional baixa então a gente sabe que esses condomínios chiques consomem dez vezes mais recursos per capita do que uma área urbana densamente ocupada então o IPTU devia ser dez vezes superior mas não é bom, e assim várias outras a política energética política agrícola política industrial políticas públicas políticas de pesquisa e desenvolvimento focadas nessas políticas públicas todas energia, transporte, agricultura, indústria a gente precisa de foco nessas políticas todas e o que é mais importante política econômica e tributária por que a gente está discutindo carvão? a gente está discutindo carvão porque ele é subsidiado se ele não fosse subsidiado a mina estava morta ela é inviável economicamente então assim a coisa mais pulitura que existe é avião se você parar de comer carne parar de produzir lixo zero não comprar mais roupa nenhuma vai ciclar tudo ou seja, tomar todas as atitudes ambientalistas que você puder tomar isso não vai economizar tanto carbono quanto uma viagem de avião daqui para a Bahia então a atitude mais sensata a fazer é não viajar de avião mas por que a gente viaja tanto de avião? por que ele é viável economicamente? porque o querosene da aviação é subsidiado então a nossa política tributária ela subsidia a degradação e penaliza a conservação a gente discuta em política tributária no Brasil mas é uma discussão obtusa parece que a discussão que tem que ser feita aqui é pagamos impostos demais ponto nada a ver nós subsidiamos a degradação e penalizamos a conservação e a gente precisa inverter isso o imposto tem que ser proporcional a pegada ecológica essa é a nossa política de impostos e aí a gente vai redirecionar a economia esse é o maior trunfo que a gente tem na mão para que as pessoas convertem com os seus bolsos por que a pessoa opta por um junker a gás em vez de um painel solar? porque o painel solar é mais taxado do que o junker porque é mais caro? porque é uma política de preços o preço não tem a ver com uma pegada ecológica não tem a ver com custo de produção não tem a ver com nada tem a ver com lobbies políticos só isso bom aí a gente precisa se adaptar para se adaptar a gente precisa de uma política para catástrofes se preparar para secas, enchentes, incêndios subida do nível do mar a gente precisa de uma política hídrica de estocar água a gente precisa de uma política de arquitetura e urbanismo que reorganize a cidade a gente precisa de uma política marinha e costeira que proteja as nossas costas da erosão o Rio Grande do Sul é extremamente vulnerável a isso 70% da nossa costa tem que atração e Porto Alegre está 4 metros acima do Rio do Mar o centro de Porto Alegre existe um cenário em que o mar mais do que 6 a gente precisa de políticas de saúde aqui focada nas doenças emergentes e reemergentes que estão se expandindo acompanhando a mudança do clima malária, febre amarela esquistossomose várias outras a gente precisa de políticas sociais essas políticas sociais focadas em migrações o fenômeno das migrações está começando a tomar mídia está começando a tomar vulto mas a gente vai ver muito mais migrações daqui pra frente que são os refugiados ambientais e a Europa está extremamente preocupada com isso e a gente tem uma política para migrações especialmente para refugiados ambientais especialmente para as populações que até o final do século vão ter que sair cerca de metade da população do planeta vai ser diretamente afetada pela subida do nível do mar pense no Brasil nós temos metade das capitais do Brasil que estão ao nível do mar mais da metade da população brasileira está ao nível do mar então isso é tremendo política agrícola agricultura de baixo carbono e política industrial a política industrial lá fala é o que fala no código ambiental é quase nada é assim cadê a logística reversa cadê a política para as embalagens para os descartáveis cadê a política para a obsolescência programada para a eficiência dos produtos então tem muitas lacunas aí que não chegaram ainda o que fazer resistência unidade então esse é o momento da gente focar mais no que nos aproxima e não nos que nos distancia e mudança de paradigma é três mensagens principais aqui a primeira é aproveitar as oportunidades de mobilização em mídia então se vocês prestarem atenção no que está acontecendo tem duas áreas é que conseguiram ganhar espaço e estão enfrentando dificuldades dentro da política do Bolsonaro que é educação e cultura é a agora no meio ambiente ele está lavrando né então assim a sociedade não acordou para isso né e a ele só está tendo enfrentamento de educação e cultura mais nada ponto então assim bom a gente tem que aproveitar as oportunidades que existirem de mobilização e de mídia para tentar ganhar um espaço não vejo mais o que a gente pode fazer aproveitar os espaços de poder e micropoder então todo mundo tem uma esfera de poder ou de micropoder em que pode tomar decisões e pode exercer sua influência né então isso é absolutamente necessário e unificar o entendimento sobre o tema e aí vou chegar na minha última lâmina aqui bom qual é o entendimento que precisa ser unificado do meu ponto de vista essa é a minha opinião e claro que a unificação significa ouvir todo mundo bom primeiro a maioria da população 90% está do mesmo lado isso inclui a famosa classe média a família tradicional etc etc eles estão do nosso lado não se deram conta ainda a esquerda ela vai ser sustentável ou não será e vou juntar isso com a próxima ideia o crescimento econômico acabou definitivamente os discursos de esquerda até agora são desenvolvimentismos de esquerda no Uruguai no Peru no Brasil focados em utilizar o dinheiro da extração de recursos naturais mineração civicultura etc para com isso fazer políticas sociais esse é um caminho fadado ao fracasso e um pensamento econômico a se prometer para a população que se a esquerda ganhar o Brasil vai crescer também é uma promessa furada que não vai se realizar o crescimento econômico acabou acabou não tem mais nós estamos numa nova era a discussão agora é decrescimento então a gente precisa reformular o pensamento qualquer discurso de crescimento é um discurso fadado ao fracasso que não vai se realizar não importa o que você lê e acreditar bom a gente precisa superar discursos protecionistas arcaicos aqueles discursos que vem assim o mundo como preto e branco então um lado está a natureza e o ser humano não pode entrar lá porque a única coisa que o ser humano faz é a degradação e no tabuleiro branco estão as pessoas lá é o mundo das pessoas e lá pode tudo então tem a natureza está lá e aponta para algum lugar e bota uma cerca um guarda ninguém entra e do lado de fora não interessa então a gente está reforçando essa visão do mundo dicotômica dissociada o mundo não é preto e branco ele é cinza essa abordagem protecionista que permeia todo o código ambiental e toda a forma de pensar inclusive a forma de pensar de uma grande parte do movimento ambientalista precisa ser enterrada a gente precisa de uma mentalidade conservacionista quem sabe a gente tenha mais chance de conversar sobre isso bom e a gente precisa focar o poder obviamente então tem que pensar um pouquinho em Foucault aqui e minar a retórica minar o discurso então a discussão nós estamos numa guerra de discursos é assim que se materializa o poder e aí a lógica para mim aqui é entrar em todos os grupos do whatsapp entrar em todos os facebook instagram em todas as discussões a gente não pode sair fora e se indigrar com a família você fala não, essa é a hora de entrar e disputar os discursos a gente tem que disputar todos os discursos em todos os momentos e esperas que puder e não tem que se preocupar muito em propor soluções a gente está num momento antes na minha opinião que é o momento de minar as convicções colocar dúvida se a gente conseguir minar as convicções é o castelo desado então esse para mim é o nosso foco no momento então era isso essas eram as minhas mensagens e muito obrigado bom gente dinamizando o nosso recurso aqui que é o tempo a gente vai propor chamar a Fernanda Pegorini e o Leonardo Pilon que vão falar também sobre o código mas sim outra abordagem que é a questão da judicialização aí vou chamar para eles compor a mesa eles fazem a fala e ao final das falas deles fica aberto para perguntas e intervenções queria cumprimentar a organização especialmente por poder trazer iniciar uma fala com saberes ancestrais trazer o saber científico o saber jurídico o saber popular para debater com as suas diferentes abordagens acho que é muito importante elas se complementam elas podem ter algumas divergências e isso é fundamental até para a gente poder ter um debate mais amadurecido e desenvolvido mesmo do ponto de vista do que talvez seja realmente os caminhos que a gente consiga construir conjuntamente e eu gostaria de começar a minha fala então compartilhando algo pessoal no último sábado eu estava viajando passando pela Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina e talvez algumas pessoas aqui conheçam esse lugar é muito lindo a sensação que eu tive quando eu estava contemplando aqueles morros era de que eu realmente estava olhando para seres ancestrais talvez tenha sido um dos poucos momentos que a gente quer de uma outra etnia de um outro tipo de visão de mundo que a gente consiga perceber o nosso vínculo com a natureza nesses lugares e que o nosso vínculo com a natureza realmente ele não está perdido por completo talvez ele esteja desacordado em muitas pessoas mas ele não está perdido para as culturas indígenas para várias e se me permitem a licença de falar não em nome delas mas por conhecer a sua cosmovisão para muitas culturas indígenas os morros são sagrados e hoje a gente teve a oportunidade de ouvir aqui por que eles são sagrados bom porque eles também são mima da terra mima da terra com o sol eles também tem uma outra função dentro de uma visão mais ampla de mundo mas eles também tem uma visão de referencial de cultura e do sagrado e da conexão do ser com a natureza para as mineradoras morros não são nada assim como para esses fascistas a arte não é nada o código ambiental do estado esse atual que foi aprovado ele serve bem para esses interesses para as mineradoras para as agroquímicas e na verdade ele sabota ele é um código de sabotagem ambiental ele sabota a natureza ele sabota os povos tradicionais sabota as futuras gerações sabota o desenvolvimento sustentável e sabota as normas jurídicas sobre mudança climática esse código de sabotagem ambiental ele foi construído de uma forma extremamente apressada e sem debate o projeto foi encaminhado pelo poder executivo sem ter passado pelo CONSEMA e também sem fazer qualquer consulta pública por parte do poder executivo em relação à população o poder executivo também solicitou o regime de urgência o que isso significa significaria que o código teria que ser votado aprovado emendado discutido feito audiência pública tudo em 30 dias pela Assembleia Legislativa acontece que projetos de código eles têm um objetivo diferente de uma lei comum projetos de código ter que sistematizar um assunto e atualizar e atualizar a legislação unificando o seu sentido dando coerência para aquele tema unificando políticas estabelecendo algumas vezes inclusive metas metas concretas como a gente percebe em algumas leis de mudança climática política nacional de mudança climática foi regulamentada estabelecendo metas a política gaúcha de mudança climática que ainda pende de regulamentação e inclusive de efetividade aqui no Estado porém esse pedido de urgência ele foi suspendido por uma decisão judicial por um aliminado o que garantiu um pouco mais de fogo desse projeto de código durante o trâmite dele na Assembleia Legislativa justamente porque a Constituição proíbe o risco de urgência acontece que ele foi aprovado depois dessa decisão judicial sem passar sequer pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente e foi feita uma consulta pública por expediente privado ou seja o relator criou um e-mail no Gmail e durante sete dias queria escutar é é algo sem qualquer precedente inclusive no Brasil disso ter acontecido consulta pública tem que ser feita por um expediente público transparente que as pessoas tenham controle social sobre o conteúdo dessas manifestações além disso ainda teve um emendão um emendão com 174 alterações de última hora que foram apresentadas o que isso significa? significa que os deputados e deputadas votaram esse projeto de código sem saber ao certo qual era a redação final do texto na sua íntegra eles votaram ela de uma forma desordenada e caótica mas o que esse projeto de código que agora é o novo código expõe? ele expõe um conflito socioambiental um conflito entre agroquímicas e mineradoras de um lado e as próprias normas de mudança climática de outro ele expõe esse conflito entre corporações e seres vivos não preciso dizer qual é a posição que a gente aqui ocupa e não só aos seres humanos também outros seres vivos os retrocessos que esse projeto aprovado traz são em específico as questões relativas ao uso da terra quando a gente fala de uso da terra a gente pensa nas questões relativas à mineração ao desmatamento ao próprio envenenamento do solo da água que acaba envenenando a nós por consequência e na perda da biodiversidade que são temas bem atuais e bem presentes na luta socioambiental as mudanças que a gente considera aqui mais estratégicas ou estruturantes ou desestruturantes mesmo dessa nova legislação eu vou listar algumas delas algumas delas ele cria uma função para a fiscalização que seja exclusivamente orientadora ou seja ao invés de se atuar e sancionar punir fratores ambientais a função da fiscalização serve mais para conscientizar e evitar uma sanção que seria para essa nova visão de código desnecessária como se a questão de respeito à natureza fosse uma questão meramente de consciência e não de custos e internalização dos custos socioambientais dentro dos processos de produção ele cria também uma possibilidade de ingerência política do CONSEMA sobre a atuação da FEPAM ele permite que o CONSEMA tanto praticamente seja um órgão quase que revisor quase que um poder moderador sobre o procedimento técnico da FEPAM e também permite um poder para o CONSEMA de criar novos tipos de licença e de estender a aplicação dessas novas licenças a atividades e empreendimentos que não estão na lei que não estão descritos na lei é isso que a gente tem chamado de desregulamentação o que significa ao invés da lei trazer de forma clara quais são as atividades quais são os prazos quais são as obrigações dos empreendimentos quem que a gente vai poder cobrar como é que vai funcionar todo o detalhe do licenciamento ela deixa em termos gerais e coloca para regulamentação ou permite que alguns outros órgãos estendam essas possibilidades fazendo com que um cheque com que a questão do cuidado com o meio ambiente seja um cheque em aberto em aberto que a gente não sabe nem para quem e nem como e nem até quando ele também obriga uma interpretação mais restritiva das normas ambientais e aí é que está um grande problema tanto a edição quanto a interpretação das normas ambientais isso faz com que nós advogados e advogados juízes e juízas promotores e promotoras tenham que interpretar a lei ambiental de forma restritiva isso viola o princípio da precaução viola o princípio do índolo para a natura viola o princípio da máxima prudência viola o princípio da prevenção na verdade o que ele acaba fazendo com isso é essa inversão aposta no risco aposta em condutas lesivas premeia quem atende a essas expectativas que são lesivas a todas e todos ele cria também uma blindagem jurídica contra erros do órgão ambiental eu estou trazendo essas questões porque eu acho que talvez elas não tenham sido tão noticiadas na mídia e elas acabam interferindo bastante no jogo de poderes e na própria atuação jurídica que se permite fazer com isso e as polêmicas licenças de operação e regularização essa licença de operação e regularização permite que tratores ambientais possam continuar essa atividade mesmo que não tenham feito não tenham sido submetidos a licença ambiental e também permite que processos ambientais em licenciamento sejam beneficiados com isso ou seja dá esse aval de que caso você não cumpra a norma ambiental e esteja com um empreendimento comum uma mineradora num lugar que ela não pode estar e isso possa ser regularizado e também a licença por compromisso que seria uma licença à distância sem aquela aferição técnica local e sem uma garantia de que a gente possa confiar na informação que está sendo trazida também a pulverização aérea de agrotóxico em unidades de conservação e a permissão de que o bioma pampa passe a ser desmatado para cultivo de qualquer tipo de cultivo agrícola notadamente o grande problema do bioma pampa tem sido a expansão da fronteira da soja transgênica que vem modificando o bioma e trazendo sérios prejuízos a essa referência à identidade gaúcha e a nossa formação sociocultural os horizontes que a gente aponta diante de tanta notícia ruim um que as entidades participem das reuniões com o ministério público foram feitas duas representações no ano passado e no início desse ano trazendo essas inconstitucionalidades formais e materiais isso também fez com que os órgãos o conselho estadual de saúde e o conselho o conselho de segurança alimentar e nutricional sustentável fizessem recomendações à governadora para que vetasse totalmente o projeto de lei que na época ainda era projeto de lei o governador agora em janeiro ele sancionou a legislação então a nós resta um ingresso com a representação de inconstitucionalidade e aí que fica um encaminhamento por parte das entidades para a gente afastar essa legislação focando também na questão climática porque tudo isso que eu falei aqui toca a esse respeito e por fim eu acredito que a gente tem mesmo que superar essa ruptura entre ser humano e natureza a gente tem que regenerar isso e a gente regenera isso com a cultura e a gente regenera isso também fazendo com que os juruá que somos nós passamos a lutar pelos povos indígenas porque a luta deles é a luta nossa é a luta de um povo só de uma unidade só então gente boa noite meu nome é Fernanda eu integro movimento de luta nos bairros vilas e favelas e unidade popular pelo socialismo no comitê de combate à negromuneração também queria saudar esse espaço que é um espaço de unidade de muitas lutas que é muito importante nesse momento por ser um espaço de solidariedade na luta isso se mostrou muito no processo que a gente teve até agora pra nós isso é muito importante porque a gente acredita que é nesse espaço essas relações que a gente constrói no fogo da luta que a gente vai construir as relações que vão fazer frente vão enfrentar toda essa questão da entrada da mega mineração fazer frente também a esse novo código ambiental que foi aprovado e que traz muitos retrocessos inclusive atingem diretamente a luta por moradia a entrada do movimento de moradia na luta contra a mega mineração se deu justamente quando em Eldorado a população tem um companheiro nosso que é morador de Eldorado e ele deu um grito pedindo socorro estão construindo uma mina de carvão aqui a comunidade não está sabendo e foi assim que o movimento entrou começou a entrar começou a se enfim começou a conhecer né mais de perto a luta ambiental e buscou participar atuar mais diretamente nisso uma das representações contra o novo código ambiental se deu nesse processo né por uma demanda dos movimentos de moradia de fazer o enfrentamento de uma questão que é muito cara pra nós que é a questão das remoções das remoções das comunidades mas isso calma que um pouco antes disso eu queria falar um pouco do espaço da tática jurídica né o que a gente considera uma tática jurídica é esse processo de apresentar as representações e é o processo que a gente está construindo é o caminho que a gente precisa construir porque um dos enfrentamentos que a gente faz ele é jurídico e ele é institucional mas a gente tem que entender também que essa que quando quando a gente fala das comunidades que estão sendo diretamente atingidas nesse processo é um sinal de que o jurídico e também as políticas públicas já não chegaram e se as políticas públicas e o sistema de justiça já não chegou nesses espaços é porque tem muita gente se beneficiando disso se beneficiando da superexploração do trabalho das pessoas né no geral de uma forma bem genérica agronegócio mineração especulação imobiliária que a gente tem que lembrar que essas situações se dão nas cidades também né isso é uma questão que a gente com o movimento de moradia vem trazer vem colocar pra pauta pro debate né e se isso não acontece é porque o governo de uma forma geral tá trabalhando numa política de desmonte de políticas públicas e a questão ambiental passa por isso é um desmonte de uma política pública ambiental né então a gente tem todo um processo que passa pelo legislativo né uma apropriação aí um acerto de contas da direita organizada que tá se utilizando do do parlamento pra abrir espaço abrir espaço pra 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 mega mineração por exemplo que é o enfim que é o que importa pra nós mais diretamente então é por isso que a gente entende que o que a gente chama de tática jurídica ele precisa ter um sentido mais amplo que é de uma tática institucional e o que que a gente entende com isso que é uma relação que precisa ser estabelecida com o parlamento pelos movimentos sociais pelos movimentos sociais pelas entidades ambientalistas né e com um objetivo muito claro né porque a gente tá vendo que é um parlamento que serve os interesses econômicos né e é uma política que é de esfoliação de apropriação ilegítima e legal dos nossos recursos naturais né e de superexploração do nosso povo e por isso isso tem que ser exposto tem que ser exposto e combatido né e também porque a forma como como o novo código foi aprovada é uma forma simplesmente escandalosa não é é ilegal e é um deboche na nossa cara né um processo que passou por cima de todo o procedimento e eles fizeram isso publicamente né e a questão é não tem como se aceitar isso isso não pode ser aceito né principalmente não pode ser aceito porque foi esse processo né que aprovou o novo código ambiental que permite por exemplo que o projeto de mineração comece a ser instalado com tudo que isso traz né de enfim de intervenção no território de escavações de explosões de enfim com a comunidade ali né e simplesmente se esquece nesse jogo louco deles que enfim é o território de pessoas tem gente morando ali e que as pessoas precisam de um espaço para estar simplesmente não é humanamente possível se admitir que por interesses econômicos as pessoas das comunidades simplesmente estejam toda hora tendo o seu espaço ameaçado que o empreendimento simplesmente chegue no lugar e diga não eu quero me instalar aqui porque aqui tem carvão eu quero mineral e aí tem toda uma estrutura do estado que se volta para isso e está agindo no sentido de que sim são esses interesses que tem que prevalecer né esse mesmo código define por exemplo que nos casos de reassentamento os empreendedores a população atingida e o órgão licenciador sejam responsáveis na mesma medida por tudo que estiver que ser acertado dentro desse processo de licenciamento eu fico pensando como é que é isso né no movimento de maior legião a gente trabalha muito com reuniões eu fico imaginando uma reunião sei lá com com a galera lá da Copelme a FEPAM que está sendo cortada podada no processo de licenciamento pelo mesmo código e a galera da comunidade desesperada porque enfim já sabe do perigo que está correndo né e o empreendimento obviamente dizendo como vai ser e tipo qual é como é que como é que se dá isso sabe senão gente é louco é louco não pior que não existe eles querem que existam pelo menos né e o grande a grande questão disso tudo né é que isso afronta décadas de luta dos movimentos populares né uma situação assim é proibida por proteção internacional por toda toda a nossa constituição pela própria lei o estatuto da cidade por exemplo né então o que que foi enfim eu vou agilizar um pouco as coisas mas é isso ele ele simplesmente passaram por cima de toda toda a legislação que a gente conhece que coloca essas comunidades justamente no centro no centro no centro de proteção e de limite para a atuação do estado o estado se desresponsabiliza disso a um ponto que simplesmente permite abre espaço para os empreendimentos é um espaço que como o Leonardo falou que não que não é regulamentado e nisso como é que ficam as populações atingidas porque a gente pensa ou melhor a gente não pensa a gente sabe que isso é um espaço de exceção produzido dentro da legislação que atinge pessoas que já vivem de certa forma um estado de exceção os indígenas não falaram mas de todo o território indígena do Rio Grande do Sul só 1% é demarcado esses territórios vivem a maior parte deles em situação de confundamento entre beira de estrada e latifúndio e aqui na cidade a gente está falando de populações que vivem a situação do desemprego ou da superexploração que trabalham por horas imensas do dia por um salário que enfim se tiver que pagar aluguel e comer tem que escolher comer e por isso vivem em espaços da cidade que são desprotegidos de qualquer norma né e é por isso que para finalizar assim como é que a gente pensa isso a gente precisa pensar isso de uma forma de resgate de soberania que a gente tem de que a tática institucional e jurídica é um caminho que a gente precisa desenvolver mas para além disso essas pessoas essas populações atingidas elas precisam voltar a ser o centro de o centro de decisão ou melhor elas precisam ter poder de decisão nesse processo porque são essas populações atingidas no centro do poder que vão colocar um freio nisso junto com todo o nosso movimento mas elas são capazes de fazer isso muito melhor do que nós porque elas têm essa vivência elas têm a vivência inclusive da resistência e do enfrentamento disso há muito tempo já a organização desse processo ela passa por isso por uma radicalização desse processo também e aí entra para nós uma escolha uma escolha de escrever uma história de construir uma história que sirva de fato para a ocupação desses espaços e que consiga barrar barrar todos os espaços que estão abertos para o avanço do fascismo é isso a gente está falando do avanço do fascismo e da resistência que a gente precisa construir que tem que ser radicalizada para travar isso e essas comunidades essas populações que são atingidas e que estão ameaçadas por esse processo elas são uma parte fundamental de toda essa história desculpe a gente ficar pedindo tempo mas é que tem bastante gente para falar eu peço por favor fique não vá embora ainda temos mais ainda para oferecer nesse momento vamos abrir para o pessoal fazer inscrições para quem quiser falar a Evelyn pode passar é pergunta ou manifestação eu só peço um limite de dois minutos ali no máximo mesmo para o pessoal todo mundo poder falar então a Evelyn então a Evelyn é a química ambiental contaminada com agrotóxico isso que ficou com deficiência para quem não sabe eu milito no movimento feminista no movimento da pessoa com deficiência e no movimento ambiental Fernanda eu queria me confraternizar contigo pela imensa emoção que você passou no seu depoimento que eu acho que é uma emoção que muitos aqui sentem a Zorávia por exemplo que está indo embora é uma pessoa super emotiva principalmente na parte mental eu acho incrível então a Zorávia ah mas é verdade então então eu quero dizer assim a emoção é uma coisa que a gente não tem nos permitido devido a tanta coisa ruim que está acontecendo em cima da gente sabe desculpa falar essa coisa mas eu acho importante eu acho que um fator permeou as três falas né em relação ao código em relação das climáticas em relação aos espaços que é uma a economia ambiental a gente não está considerando isso que foi dito até também na fala dos indígenas de que nós estamos gastando mais do que essas empresas ou seja nós estamos pagando para ela destruir o nosso meio ambiente estão pagando para ela destruir nossa saúde estamos pagando para ela destruir com o clima então eu acho que a gente em primeiro lugar a gente tem que começar a cobrar e isso eu acho que ela sai da jurídica também porque se você for ver se você somar não só os subsídios ele falou dos subsídios e é importante os subsídios mas não são só os subsídios o dano ambiental tem que ser somado ao que? ao custo que nós estamos pagando a saúde das pessoas prejudicadas pela poluição pelo impacto da transferência de residência por tudo que essas empresas fazem tem que ser somado por quê? porque quem paga isso é o Estado ou somos nós na verdade são nossos impostos então isso é uma coisa que tem que ser considerada e não está sendo considerada a economia ambiental é uma coisa que começou muito forte e foi desincentivada porque ela é ela mostra claramente você entende o que está sendo feito tá? então é uma coisa que eu queria falar eu gostei muito da apresentação esqueci o nome dele Demetrio desculpa Demetrio eu esqueci eu gostei muito da apresentação que fala uma coisa muito clara e quem está pagando o preço e tem uma outra uma outra fatia dessa sociedade que a gente nunca fala e que está se beneficiando disso é o capital improdutivo nós estamos como ele falou não tem crescimento econômico mais por quê? porque nós temos capital improdutivo não se produz não se na riqueza está acabando então a gente tem que sempre colocar essa parte na roda quem está pagando quem está financiando a Copelme são os grandes bancos tá? então nós temos que acabar com isso capital improdutivo que está levando a boa e nós estamos cifo por eles obrigada Evelyn o Walter bom, saudando a mesa saudando todos os presentes companheiros de várias batalhas várias lutas colocando um componente nos tempos que eu dava aula de um componente digamos filosófico nessa questão dois uma questão conceitual assim é injusto a gente se preocupar com coisas éticas do capitalismo é até incorreto não não cabe a nós achar que o capitalismo não reconhece limite ele é muito estúpido é uma forma muito bárbara de organização da economia só que amontoar lucro sobre lucro sobre lucro sobre lucro e é isso então cobrar preocupações éticas do capitalismo é até uma coisa errada eu defenderia por isso um horizonte não está nada colocado aqui agora mas um horizonte eco-socialista porque não dá para ter esperança alguma com o capitalismo dominante ele não reconhece limite humano não reconhece limite natural ele destrói a si mesmo se encontrar uma outra aqui o que for as empreiteiras aqui no Brasil o que for os blocos ele sacrifica seus filhos imagina os filhos dos outros então nesse sentido é uma questão conceitual por exemplo quando a gente vê questões urbanísticas como coloca a Maricato a Miriam Maricato metade das cidades brasileiras são irregulares metade todas elas tem uma irmã siamesa irregular o trabalhador brasileiro nunca chega no mercado formal então a ilegalidade é um componente fundamental do capitalismo brasileiro ele não funciona se tiver que cumprir a lei não funciona então a gente às vezes se espanta não estão cumprindo a lei não estão cumprindo o código não estão cumprindo se eles cumprir eles fecham na hora eles não podem cumprir é uma questão estrutural nesse sentido já indo para a questão como o professor Demérico colocou ali do macro e do micropoder lá no INCRA eu estou trabalhando existem por exemplo ali o assentamento apolônio que vai ser atingido eu como eu estive lá na desapropriação na época acho que era um traficante de droga a terra foi a leilão por 7 milhões se eu não me engano na época hoje deveria estar uns 10 ou 12 milhões então como réis pagador de imposto de renda sofrido quero saber desses 12 milhões também que a união que os cidadãos colocaram lá para montar aquele assentamento todas as linhas de crédito que foram ah eles falam ele tem que indenizar tudo tudo então acho que uma das formas que se pode militar é cobrar rigorosamente cada palito de dinheiro público foi colocado ali para viabilizar o assentamento para viabilizar todas as obras ambientais que tem ali no entorno e no micropoder a sugestão dá para fazer reforma agrária volta a ser uma opção na época do desemprego volta a ser uma opção nunca deixou de ser mas fica mais ainda com solução de crise então o fim das políticas públicas não é inocente com esse avanço do extrativismo faz parte de abrir espaço para o extrativismo e aí eu sugiro agora para as eleições municipais colocar isso na pauta é o micropoder estatal que vai estar em jogo então temos que levantar as bandeiras ecológicas em todos os programas de governo cobrar de todos os candidatos coisas nesse sentido de todos os partidos e eu já estou planejando a aposentadoria e aí vou estou pensando em começar a concluir com isso a estimular a fundação de clubes de ciência acho que nós temos que fazer o iluminismo a revolução francesa de novo estamos com um governo medieval estamos pensando em uma revolução socialista e vamos ter que fazer a revolução francesa chamar o Voltaire de volta da tumba porque nós estamos diante de um irracionalismo assumido e temos que voltar de novo a fazer clube de ciências para que as crianças não acreditem que o mundo começou com Adão e Eva podem até acreditar também mas ouçam a versão científica disso porque da ignorância não vai sair solução então fica a sugestão para organizar clube de ciências nas escolas nos municípios em todos os lugares porque aí nós vamos ter indiscutido a ciência em tese e discutir a ciência na prática também obrigado agora o senhor lá que eu não sei o nome pode vir tá depois é o Marcelo teu nome eu vou ocupar o que se faz vou tentar vou tentar me limitar aos dois minutos vou me apresentar primeiro Eduardo Carrilho eu quero cumprimentar a mesa é castigo quero parabenizar a mesa os palestrantes aprendi muito mas fiquei com uma preocupação da exposição do Demetrio no final que não haveria pelo que eu entendi perspectivas de crescimento econômico nós temos que trabalhar talvez com esse referencial em face dos problemas ambientais isso ressoa me parece em grande parte uma análise feita pelo Clube de Roma ele foi criado em 1968 e o relatório dos limites do desenvolvimento de 1972 38 anos atrás que falava nos limites do desenvolvimento bem parece-me que do ponto de vista político isto é problemático porque poderia passar a ideia de que os pobres não terão alternativa não há possibilidade de crescimento econômico então eles continuarão a sua trajetória a sua caminhada pelo deserto bem do ponto de vista político acho que embora concordando com o diagnóstico que mantido os paradigmas atuais realmente há limites para o desenvolvimento o que cabe é trabalhar os paradigmas eu só dou alguns exemplos rápidos não é? mas não exclusivamente a obsolescência programada é um exemplo para quem gosta de ficção científica Blade Runner os replicantes eles tinham uma obsolescência programada eles entravam em colapso depois de um certo tempo de existência bem mas há também a obsolescência cultural ou moral isto é aí vem o papel do marketing a substituição contínua dos produtos um exemplo os celulares eles poderiam ser utilizados ainda durante talvez 10 15 anos mas nós somos impulsionados a substituí-los anualmente e há todo um jogo de marketing então pensar esses paradigmas de desperdício por exemplo desperdício de alimentos eu não quero estar enganado mas as estatísticas em plano mundial apontam um desperdício de alimentos em torno de 33% 33% um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados e convivemos com a fome no mundo então ao invés de falarmos propriamente em limites de desenvolvimento de desenvolvimento é mudarmos os paradigmas lógico isso aí envolve opções políticas opções de classe é mudar os donos do poder também Obrigada agora eu chamo Marcelo Soares dois minutos senão isso aqui grita não eu é bem rapidinho na verdade eu gostei muito da exposição do Demet todas as exposições mas a do Demet eu acho que nos permite pensar inclusive questões que o próprio Walter colocou algumas questões que eu ia colocar que na verdade é a possibilidade de enfrentamento da questão da emergência climática de extinção do próprio planeta da humanidade em si dentro dos marcos do capitalismo por exemplo o capitalismo é como o Walter colocou não existe como o capitalismo é predatório só pensa no lucro e não vai abrir mão nós vamos realmente para a extinção e ao mesmo tempo o Walter Demet colocou uma questão que é uma crítica à própria esquerda principalmente a esquerda na América Latina nos últimos governos que teve uma visão desenvolvimentista e manteve o extrativismo ou seja então eu queria perguntar para o Walter porque eu eu fiquei assim até ele apontou todas as questões mas eu sentia sim futuro não há e eu penso eu queria saber a opinião dele sobre a questão de como a gente pode fazer essa transição e eu acredito por exemplo na questão do ecossocialismo e de um debate muito interessante que está havendo agora mesmo por exemplo entre a questão do decrescimento e o bem viver aqui na América Latina do Alberto Acosta ou seja como a gente pode pensar as saídas que ao mesmo tempo a ponte para aquilo que a gente sonha desde o primeiro fórum social mundial que é um outro mundo possível além dos limites do capitalismo e o próprio papel da esquerda dentro disso como que a gente vai se comportar porque nós já tivemos experiências tivemos no poder aqui em diversos países da América Latina e realmente entramos para dentro do sistema não conseguimos romper a própria Venezuela por exemplo eu sei que muita gente ainda eu defendo o Maduro contra o imperialismo mas por exemplo é uma incongruência na Venezuela existe um ministério do ecossocialismo e a aposta da Venezuela agora para sair da crise é a mineração Obrigada Marcelo agora o Campani dois minutos senão isso aqui grita sim por isso que eu não vou usar isso Campani sou coordenador da setorial de meio ambiente do PT sou colega lá da URSS também queria parabenizar mesmo pelas falas principalmente a fala do Demetrio o difícil é ficar em dois minutos mas a a fala do Demetrio me provocou que eu tenho que falar sobre a questão da esquerda acho que ele está tentando gravar aqui mas eu já saí do foco dele não vou me contrapor eu como coordenador da setorial do PT aqui alguém poderia chegar ah o Campani vai lá se contrapor não vou me contrapor a visão hoje predominante nos partidos é uma visão deslocumentista nós da setorial do PT batalhamos temos três pessoas quatro pessoas aqui que são da setorial nós batalhamos por uma outra visão dentro do Partido dos Trabalhadores mas uma coisa eu posso garantir o PT criou a SEMA o PT jamais ou não falasse o PT os partidos esquerdos jamais fariam essa revisão do Código de Meio Ambiente de Estado isso é tranquilo então temos bastidores temos nossos problemas temos mas um posicionamento perante a questão ambiental a visão perante a questão ambiental é bastante diferenciada essa eu gostaria de marcar não como um debate não como um ranço da esquerda mas chamando há uma discussão que a gente tem que trazer que não é da esquerda não é propriedade mas do controle e da participação social o grande problema que a gente está enfrentando com esse governo é que a gente está pegando toda a parte de controle social se vocês fizerem uma análise da legislação toda a legislação falava em participação a política nacional de saneamento a política nacional de resíduos sólidos todas as leis de um determinado período que tinha um partido no governo não falam em participação falam em controle social então era uma evolução que estava acontecendo juridicamente no Brasil e que esses três governos que estão aí general, estadual e municipal estão acabando e eu acho que é isso que a gente tem que trazer de volta a participação do cidadão a participação do cidadão isso a gente tem que fortalecer de novo nós não podemos baixar a cabeça nós não podemos nos omitir perante o que está acontecendo a cidade de Porto Alegre hoje está começando a discussão do plano diretor qual é a pessoa lá que tem a pior posição em relação ao plano diretor mais ao lado da Constituição Civil o representante do AP me envergonha me entristece profundamente eu estou representante da Aves no Conselho de Plano Diretor e o representante do AP que nós a população de Porto Alegre construímos dentro do projeto democrático ele vai lá e com as posições mais difíceis e a minha região a gente também tem as regiões do planejamento que nós criamos hoje tem três vinculadas às classes sociais populares as outras seis estão lá dependendo de que nos contos porque porque nós populares que estamos de Porto Alegre nós cidadãos de Porto Alegre nós nos omitimos nós nos cansamos talvez e é isso que eu acho que tem que mudar a discussão que o Demetri eu dou a disciplina de Ciência e Tecnologia e Ambiente para Engenharia Mecânica então acho que convido a GAPAM faz um debate a cada quatro meses convido para que o próximo debate da GAPAM e a gente vai tentar encaixar muitos debates da GAPAM esse assunto pediriam sócios da GAPAM que eu ajudei a contar para fazer o debate antes de passar a palavra aqui para os palestrantes eu vou me dar dois minutos também para fazer ah, tu quer te inscrever? tá, fala Aldinha você estava escondida? tá eu não sei como é que eu passei mas eu vou tentar eu concordo com o Campani nós não podemos fazer essa situação aí de desenvolvimentista igual para todo mundo e que o PT e que todos os partidos de esquerda são desenvolvimentistas iguais nós temos que saber que nós vivemos num país muito pobre muito pobre que não tínhamos direito na nada nossos pobres miseráveis não tinham água não tinham luz o pequeno consumo que teve foi para detonar e dizer que o sistema era capitalista e consumista igual o pequeno consumo para sair da miséria desse povo é muito diferente de se falar globalmente em consumo frente aos Estados Unidos a Europa quem quer que seja então é muito diferente a nossa situação a gente sabe que mundialmente tem problema mas nós não temos que dizer que não podemos consumir não podemos ter um fogão ou uma geladeira que é isso que deve voltar a acontecer essa questão e assim então dentro desse contexto todo a importância como a Evelyn falou é banco dinheiro não é mais nem nem capital e trabalho agora é só banco é só capital nós levamos uma bofetada enorme sabe contra o nosso nossa democracia socialista que estava avançando nos direitos sociais e não estava também detonando o meio ambiente como essa proposta não terá agora não era isso eu trabalhei na FEPOR nós tínhamos muito cuidado e nós éramos muito respeitados foi criado todo um setor da área de Agrocio Pastoril foi criado no governo PT que não existia existia só empresa e nós começamos a licenciar esses outros tipos de atividade inclusive cadastro de agrotóxico é muito diferente então por favor não botem tudo no mesmo saco então assim hoje eu ainda ouvi uma palestra muito legal sobre economia solidária muito legal então eu acho que o PT estava indo nessa linha o partido da esquerda que estava governando estava indo nessa linha de economia solidária o conceito é muito amplo importante e entra muito a questão ambiental nisso também a lei da mãe do Rosário obrigada Aldo já que estão falando em banco eu vou aproveitar para falar assim rapidinho a discussão que hoje vão ser privatizadas hoje o que está na onda é novamente a privatização dos bancos públicos não é? e uma discussão é aquela assim para que serve um banco público é para regular a economia para isso que serve o banco público tem a capacidade e já fez de baixar a taxa de juros a caixa já fez isso mas aí tem uma questão que por outro lado o banco público fala meu senhor ele não precisa dar lucro não deveria precisar ele deveria só cumprir o papel social dele pagar os seus custos seus funcionários enfim sobre a estrutura e a coisa está resolvida mas não no Brasil o banco público tem que dar lucro porque o Estado precisa do dinheiro do banco público entendeu? essa é a verdade porque outras pessoas falam em crescimento o crescimento o PIB ai meu Deus do céu o PIB gente o fato do PIB bom ou PIB ruim não dialoga diretamente com a qualidade de vida das pessoas então a gente tem que parar de se preocupar com a pô pê do PIB a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida das pessoas é esse que é o real crescimento não é econômico é de qualidade de vida porque os recursos são escassos não é na primeira aula de economia os recursos são escassos tudo que nós temos para consumir está nesse planeta que nós estamos mais nada não se cria uma molécula de água toda água que nós temos está aí nós temos que cuidar dela entendeu? então assim desenvolvimento não tem mais ele está correto ele está correto o que a gente tem que ter é qualidade de vida e como é que a gente vai fazer? reduzindo a qualidade de vida de quem está lá no topo não tem outro jeito sabe? o caminho é esse gritei também então eu digo assim o desafio é taxar as grandes fortunas é por aí quando não tiver isso não vai ter passo agora a palavra para o Demetro fazer as suas considerações finais eu peço que sejam já um breve eu não vou contar um tempo que eu não aguento mas sepi então tem saída? bom tem alguma coisa vai acontecer qualquer se a gente tentar fazer um projetar o cenário para o futuro é um ótimo exercício para a gente saber o que não vai acontecer não tem como prever se eu fizer uma aposta aqui eu acho que vamos voltar atrás quem está vivo hoje não vai salvar o planeta a gente pode talvez ganhar um tempo e quem vier depois de nós talvez proponha aí um novo tipo de sociedade que a gente não sabe qual é que vai ser eu desconfio que essa nova sociedade não vai sair do centro das decisões de poder da reflexão ela vai sair das periferias eu vejo mais possibilidade do futuro nas comunidades indígenas que conseguem viver com muito menos do que a gente consegue do que na Europa não sei então assim algo vai acontecer o certo é que as coisas vão mudar muito rapidamente daqui da frente e tentar ficar pendurada no pincel e ir no ar que a gente está no movimento de mudança tentar assim essa postura conservadora de tentar manter um status quo o mundo uma realidade uma forma de pensar e tentar defender um ponto de vista que vale para hoje isso acabou a gente tem que aprender a se reconstruir e pensar diferente a cada ano porque vai mudar muito rapidamente aqui para frente muito rapidamente mesmo e é isso as condições materiais para a revolução não estão dadas posto isso o que a gente pode começar fazendo piquetir as reformas por dentro do capitalismo acho que é um bom começo e a resistência e ganhar tempo é isso e denunciar e claro e ter clareza de que conversando com os economistas a turma do balanço trimestral o horizonte do futuro para eles é o balanço trimestral o balanço trimestral está bem então está tudo bem não toca então falando com esse povo do balanço trimestral um dos jargões mais clássicos deles é que não existe futuro se não existe presente é se eu morrer amanhã é porque vou pensar em depois da manhã mas assim esse pensamento estreito curto não vai longe e assim com relação às esquerdas e o capitalismo e o movimento ambientalista os ambientalistas eles têm um coração à esquerda porque tem pautas comuns eles estão homens preocupados com o bem-estar comum mas basicamente a esquerda assim o marx econômico o marx economista ele é muito muito parecido com o Keynes não tem muita diferença da onde vem a riqueza a riqueza vem do trabalho não é assim sei lá a minha economia é fisiocrata a riqueza vem da terra mas essa partida foi superada então não sei se a gente olhar para o movimento ambientalista inclusive na eleição recente do Bolsonaro inclusive nos posicionamentos da ex-ministra do Lula e tantas outras pessoas o movimento ambientalista resiste a se alinhar com a esquerda isso é uma reflexão a ser feita não estou tomando posição aqui eu estou me definindo como ambientalista antes de ser esquerda eu sou esquerda também mas estou me definindo como ambientalista aqui então assim por que será que o movimento ambientalista não se associa para a esquerda de forma orgânica é por ter um dissenso ali e esse dissenso a esquerda tem que reconhecer desse discurso da aproximação que é o desenvolvimentismo bom e o que a esquerda tem a dizer para os ambientalistas para que eles também façam o nosso movimento de aproximação então assim esse movimento tem que ser feito e aí a gente vai conseguir avançar um pouco mais e é isso a gente faz o que dá em breve bom eu é muito bom poder escutar as contribuições de vocês porque daí a gente consegue também alinhar um pouco melhor a linguagem né a gente tende a conseguir fazer esse nivelamento só depois de poder escutar o que que vem daí tem um vários livros do Foucault mas um deles que vai falar sobre discurso e direito ele relata o direito como a gestão das ilegalidades e não é um não é um estado em que a que a lei por si só está a garantir a aplicação e o respeito dela mas sim o que que dentro das ilegalidades vai ser realmente estratégico para o capitalismo ou não aqui foi apontado como um horizonte eco-socialista um um bom giro que a gente tem aqui conduzir e também falar sobre os limites do crescimento eu fiquei recordando o Rodgers Kuhl que é quem trouxe boa parte dessa base e de fato a ideia de inamovabilidade passada pelo discurso de trazer como o crescimento como atingido o seu limite do planeta que cientificamente já está comprovado até um só ele não permite que a gente faça a disputa ideológica com quase que paridade de armas ele nos coloca já direto distanciado de classes menos favorecidas que são realmente as que vão continuar sendo desfavorecidas nesse processo por consequência mas me parece também que o crescimento é uma questão de métrica muito antes do que qualquer outro tipo de 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 forma de expressar a gente aprovou em 2016 na época era o Bruno Temer infelizmente a lei do produto interno verde que busca trazer outras experiências de métrica da economia para medir o patrimônio ecológico não recordo se isso chegou a ter algum estado que foi adiante e que ousou fazer a experiência mesmo que não tenha tido a reglamentação da lei porque ela por si só já permite essa brecha ou seja permitiria que municípios estados e outros entes federados fizessem a experiência e aí a gente conseguisse com culturalidade fazer essa competição na prática e essa ontem a gente estava escutando uma palestra do Marquito um vereador do pessoal de Santa Catarina Florianópolis e uma das coisas que me chamou bastante atenção foi como a gente desperdiça uma grande riqueza que são os resíduos a gente não deseja essa riqueza e não deseja tratar os resíduos como uma riqueza que são isso também é um tipo de métrica que a gente recomeçar a pensar porque fazer parar de representar o mundo como se ele fosse um sistema em aberto que permitisse esse crescimento sem fim também parte de tratar os resíduos 100% dos resíduos e não uma meta menor do que 100% 100% do que a gente faz 100% de todos os resíduos e aí entra um papel fundamental que era o professor estava falando também que é o fortalecimento dos povos indígenas onde tem povo indígena tem respeito à biodiversidade tem aumento da biodiversidade tem melhora dos serviços ecosistêmicos de despoluição que era que os povos estavam falando aqui despoluição reflorestamento aqui entra também o agroflorestamento e o respeito à natureza e também tempo livre a gente não fala sobre tempo livre e a gente se ocupa tanto o capitalismo é essa ideia de que tu não pode ter tempo livre que tu não pode não produzir ter tempo livre também é uma forma de tu enfrentar esse sistema e um giro radical aqui a democracia que era o que a companheira estava trazendo a gente tem na minha visão radicalização da democracia que é permitir e entregar para as comunidades o poder de decisão tanto legislativa como também de gestão pública a gente tem algumas culturas indígenas fazem um processo de decisão pensando em sete gerações aqui a gente não pensa nenhuma agora isso só é possível quando tu está vinculado àquele espaço que você vive e que você vai precisar que aquele mesmo espaço tenha condições de servir aos próximos que são teus que são próximos uma corporação nunca vai pensar assim enfim e aí entra realmente a limitação dos cursos desenvolvimentistas com esse tipo de diálogo e é um desafio enfim obrigado então gente quando eu falei radicalização eu não estava falando necessariamente do que de uma radicalização democrática digamos assim que é uma radicalização com os nossos a gente tem experiência de modos de vida e de construções inclusive políticas que são que são diversas que são muito nossas as nossas ocupações urbanas por exemplo e as comunidades indígenas nada disso é necessariamente uma novidade a questão é quando a gente fala quando o movimento de moradia por exemplo fala da necessidade de ocupação de ocupação dos espaços a gente ainda está numa dinâmica de considerar que é necessário a denúncia e o esgotamento fazer com que se esgotem esses espaços de poder principalmente quando quando o parlamento por exemplo atua no sentido do que aconteceu com o código ambiental esse tipo de prática que a gente ocupa a denunciar para mostrar como acontece e para fazer esse esgotamento não quer dizer que essa que esse seja o nosso objetivo quando a gente fala de radicalização a gente fala justamente em voltar para a base em voltar para as comunidades em voltar para essa galera que está lá na periferia e trabalhar com eles trabalhar com esse com eles justamente para fazer esse trabalho e para sair dele também para sair disso Próxima mesa Nessa discussão sobre esquerdas e movimento ambientalista deixa eu aproveitar aqui uma outra reflexão que não é minha a esquerda tradicionalmente pensa que existem duas classes os trabalhadores e os capitalistas e enxerga a classe trabalhadora de uma forma um pouco romântica como aquela que vai criar uma nova sociedade etc os economistas se enxerga de outra forma é assim não existem classes existe uma luta de todos contra todos por prestígio e é uma outra forma de recolocar então assim é desculpa mas está aberto aí eu conheço eu conheço boa noite a todas e a todos essa próxima mesa é intitulada polo carburímico e resistência aos projetos de mega-mineração do Rio Grande do Sul meu nome é Michele eu sou do Movimento pela Soberania Popular na Mineração e eu estou aqui hoje para coordenar essa mesa pelo Comitê de Combate à Mega-Mineração do Rio Grande do Sul essa mesa foi pensada principalmente levando em consideração os sujeitos que estão em luta nos territórios os sujeitos que estão em luta na prática no dia a dia no seu cotidiano nesse sentido então nós chamamos aqui como representantes dos territórios que estão envolvidos no projeto Minaguaíba que representando então Guaíba City Dona Cirlei Souza e do assentamento Apolândia de Carvalho Marcelo Paiacan Também chamamos aqui para nos expor um pouco mais sobre o projeto Caçapalva do Sul Soraya Colares da União pela Preservação do Camacuã Além desses dois projetos também a gente fez um esforço Então nesse sentido nós do MST nós não temos para nós temos planejamento porque vocês sabem que nós estamos vivendo um momento fascista e nós temos a nossa organização é uma organização nova nós temos apenas 36 anos e a luta de classe já acontece há muito muito mais tempo que nós então hoje nós temos nossos planejamentos tem um pessoal nosso um certo estado aí fazendo planejamento da coordenação nacional e tem as regiões aqui do Rio Grande do Sul que estão fazendo também os seus planos das suas regiões e nós aqui também estamos fazendo nossos planos e todos os nossos planos dentro do MST do Rio Grande do Sul está a pauta da mineração que é uma pauta que a gente não pode criar então nesse sentido como nós fizemos para nós continuar nessa luta e enfrentar o problema climático e enfrentar as leis do meio ambiente nós não vamos entrar nesse negócio que muito me aborreceu essa disputa de esquerda ou direita se nós olharmos a história a esquerda e a direita fizeram cagada essa é a realidade e nós temos que assumir então o que que continua erremo erremo mas hoje ainda a esquerda se comove ainda com as leis ambientais com os crimes ambientais quem faz a luta ainda no meio ambiente somos todos nós então independente do nosso partido se é da esquerda ou se é da direita o meio ambiente tem que ter em primeiro lugar porque as grandes tragédias que vão acontecer no futuro aqui falado pelo pessoal vão atingir o pessoal da esquerda e da direita se fosse só atingir o pessoal da esquerda o Bolsonaro queria que desse novo mas como vai atingir todo mundo vai demorar um pouco aqui mais uns 40 anos então nesse sentido nós temos um plano dentro da nossa organização que é plantar para ajudar o meio ambiente de 100 milhões de árvores e para nós plantar 100 milhões de árvores no Brasil inteiro nós não conseguimos fazer sozinho uma porque nós não temos grana uma porque nós temos um movimento falido não temos dinheiro nós precisamos da sociedade para nós plantar esse plano o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul vai entrando essa campanha no encontro estadual do nosso organização do MST e nós temos um compromisso no Rio Grande do Sul de nós plantar 10 milhões de árvores no Rio Grande do Sul para nós também não só ficar criticando e não fazer nada temos que fazer a nossa parte mas para nós fazer nós precisamos de um conjunto de organizações que ajudam o meio ambiente nesse sentido o nosso assentamento Apolândia de Carvalho que é o território que eu menos falei está dentro desse programa porque nós temos sido atingidos pela estratégia do golpe o golpe foi muito mais do que a gente pensava e a gente vinha na esquina democrática a gente não vinha ali para defender uma candidata que era presidente na época nós ríamos porque nós sabíamos que naquela época na conjuntura que era só o começo do golpe que o golpe ia atingir os territórios e o golpe chegou e que nem o companheiro do INCRA falou aqui e ainda no INCRA nós temos hoje duas alas dentro do INCRA uma ala dos nossos companheiros antigos concursados dentro do INCRA funcionários de carreira e nós também temos aqueles funcionários que estão dentro do INCRA hoje que são ligados a Farsul que o presidente do INCRA hoje ele é vice-presidente da Farsul de um sindicato de São Gabriel que quando fazia a marcha em 2003 esse mesmo sindicato escreveu uma carta muito famosa que um dia eu vou ler para vocês essa carta se eu tiver oportunidade os companheiros mais velhos da multa estão no cileno da carta a carta dizia um pedaço que tinha que pegar um avião passar com gasolina em cima do acampamento porque o sem terra sempre teria uma velha acesa dentro do acampamento era uma estratégia fascista na época e a gente não não se ligava mas era uma estratégia porque de fato naquela época a gente não tinha energia elétrica e todo o barraquinho tinha uma luz de mela era só passar com o avião estava feito a terminar com aquele pessoal então nesse sentido nós temos muito preocupado com a mineração e também nós não temos preocupado só com o acentramento do Polano de Carvalho porque são 88 acentamentos e juntando tudo todas são mais de 300 comunidades do Rio Grande do Sul nós não podíamos ser olhar para a volta do nosso umbigo porque seria hipocrisia nós temos uma organização grande nós temos que olhar para o todo da mineração então nesse sentido nós temos que estar junto com muita unidade e voltei meus companheiros das outras organizações a quase que nós fizemos a peleia junto ter suas opiniões a minha opinião também dentro do comitê e dentro das organizações às vezes não é sempre aquela mesma mas eu sempre respeito a decisão coletiva mesmo às vezes a minha opinião não sendo válida dentro daquela organização mas o que vale é a opinião coletiva então nesse sentido nós também temos vendo essa situação porque não tem uma receita pronta se tivesse uma receita pronta para nós cumprir a gente pegava aquela receita botava em cima da mesa e tocava o barco para frente então é nesse sentido e o território é a mesma coisa porque os territórios nós não podemos usar a demagogia dos territórios no assentamento na renda por ronda e carvalho tem aqueles que não querem a mineração no Guaiba City também tem aqueles que não querem a mineração mas nós sabemos também que nós temos aqueles que é pois é pode ser que é aqueles que não dizem que querem a mineração de vergonha mas tem e tem aqueles grupos assumidos que como o barco está afundando quer ter a sua saída rápida isso não existe saída rápida para ninguém se existisse era bom então nós temos todos os tipos de pessoas então a gente tem que ir muito devagar com a metodologia ser compreensível com a metodologia para a gente não ter se sentindo no vitimismo e também nesse sentido a corda sempre arrebenta na parte mais fraca porque as mineradoras em outros lugares do Rio Grande do Sul já estão processando aquelas pessoas que lutam contra as mineração contra os grandes empreendimentos e outra coisa que nós temos que levar em consideração acho que não sei se o meu tempo está passando que esse negócio que a mineração vai criar emprego nós não podemos dizer que é mentira mas nós temos que comentar que a Aracu Celulose prometeu com o seu deserto verde que nós fazíamos o debate que duplicando a celulose nós íamos ter uma geração de emprego eu não devo pelo contrário diminuiu por exemplo uma turma da Aracu Celulose que hoje CNPC uma turma no mato trabalhava com 80 pessoas para cortar o mato 40 serradores e 40 ajudantes hoje uma máquina só dessas modernas trabalha com 180 pessoas diminuiu o emprego também eu participei em 2000 daquele debate da soja transgênica que a soja transgênica é trazer a riqueza para o Rio Grande do Sul e modernizar então trouxe trouxe desemprego no campo então toda essa tecnologia que traz emprego é uma falácia então não existe emprego ou seja a mineração do Rio Grande do Sul vai terminar com emprego lá do pessoal que cria ovelha lá na região da companheira vai terminar com arroz agroecológico não só do nosso assentamento porque o nosso assentamento sofre uma crise desde 2014 desde que a Copé apareceu na região nós plantávamos 600 hectares de arroz certificado com toda a crise hoje nós plantamos 100, 150 então isso já é uma crise do território e também há uma desinformação que me perdoa o companheiro do INCRA aqui e me perdoa os companheiros que eram do INCRA o INCRA se tornou um órgão de desinformação para a sociedade nessa crise o atual presidente do INCRA do Rio Grande do Sul fez as assembleias nos assentamentos prometendo que tem reforma de casa de 17 mil ele falou que tem projeto nos bancos para o pessoal buscar a Pronaf ele levou a solução então isso é uma desinformação para as comunidades para os territórios então é nesse sentido que é uma estratégia do governo federal e estão atacando desse jeito e também muito me preocupa que também uma vez nós estávamos no INCRA em uma reunião que a pessoa da Copelme estava em Brasília e muito me deixa preocupado não sei se é verdade ou não porque eu não tenho como comprovar veio um representante de Brasília o Reginaldo com coincidência ou não quase no mesmo avião que a Copelme viajou de Brasília então essas coisas têm que ser esclarecidas outra coisa que nós temos que cobrar aqui dessa mulher legislativa com nossos companheiros qual foi a pauta que a Copelme fez com a Copelme nesse ano logo após logo após essa nova lei ambiental que é a lei Copelme que é facilitar o agronegócio que está a linha na adição não tem outro sentido então é nesse sentido eu teria muito mais coisa para falar mas como o tempo é curto mas eu também não posso deixar de fazer aqui para vocês que a gente tem que acreditar e que há saída e essa saída que a gente vai fazer são os trabalhadores e as trabalhadoras organizados então nós não podemos desanimar porque há saída é difícil é difícil e também não posso deixar de fazer aqui o convite para todos os companheiros e eu vou fazer até março isso aí da nossa 17ª abertura da Boleta do Arroz agroecológico em Nova Santa Rita nós temos um amigo nosso para mim muito importante histórico só que nós não podemos anunciar ainda porque ele pediu para não ser anunciado porque primeiro ele quer confirmar lá em Minas Gerais no nosso encontro da coordenação nacional mas é muito importante para a história do Rio Grande do Sul talvez nessa conjuntura atual a gente sente muita falta dele eu por exemplo sou um que sinto então nesse sentido estão todos convidados 20 de março de Nova Santa Rita agora a gente vai passar a palavra para a Solae Colares da União pela Preservação do Camacuã para falar um pouco sobre a luta contra a implantação desse projeto em Caçapaba do Sul eu moro aqui em Porto Alegre eu sou médica mas eu sou daquela região de Palmas eu cresci até os 6 anos eu morei em zona rural depois eu fui para a cidade para estudar e aí venho quando eu soube dessa implantação dessa tentativa de implantação eu havia morado em São Paulo e tinha visto identificação com chumbo para uma criança e tinha feito todo um estudo sobre aquilo porque ela morava perto de uma oficina que descartava as baterias mal descartadas e a criança se contaminou com chumbo e eu fiz como caiu no meu ambulatório eu fiz um estudo sobre isso e aí quando eu estava estudando aquilo eu pensei quando que eu vou usar implantação por chumbo na vida ou quando eu vou ver isso e quando me convidaram para participar do grupo contra a mineração de chumbo lá eu sou a médica do grupo tem um material aí que circulou para vocês a gente fez esse material sobre o impacto do chumbo na saúde eu imediatamente me fileia o movimento participo ativamente e como o relho que bate em Chico também bate em Francisco eu faço parte de quase todos os movimentos ambientais daqui de Porto Alegre então da mina contra mina o mega mineração faço parte faço parte de um grupo que chama Pacto Porto Alegre que é um grupo de médicos capitaneado primeiramente pelo grupo do Conceição pelos médicos de família que são envolvidos com saúde planetária então a gente entende eu estou falando assim da minha classe médica que entende os riscos mas pouco participa dos movimentos e aí eu encontro eco na fala do Dr. Demetrio que por que você sabendo disso não participa tem muitas idiosincrasias ou outros aspectos que muitas vezes a gente não tem aquilo no foro íntimo o Pacto Ar Alegre ele é um grupo de médicos que está muito preocupado com a mina Guaíba por conta do material particulado que vai ser expelido para todos nós na metropolitana tá então não é só um problema do companheiro aqui do assentamento que não é só um problema de barribacite é um problema de toda metropolitana esse material particulado principalmente o PM2,5 que seria o material particulado abaixo de 2,5 micras que o pulmão pode se depositar no pulmão os abaixo de 2,5 vão para a circulação e podem dar AVC infarto câncer doenças ambientais então existe uma preocupação e agora em janeiro saiu um journal New England um estudo sobre poluição ambiental em 625 cidades falando justamente do material particulado tá então a gente está vindo com uma campanha bem forte com relação a sociedades médicas a sociedade de pediatria qual eu faço parte já tá apoiando a causa a sociedade de pneu do Rio Grande do Sul também tá apoiando a causa então isso aí eu só falando pra vocês um pouco do problema da mina mas eu vou contar um pouco do histórico da mineração contra o chumbo no Alto Camacuã então foi em 2016 a gente ficou sabendo que haveria já tinha havido uma audiência pública em Caçapava do Sul nós Evagé e os arredores não fomos comunicados então a gente soube por uma associação pela DAC que é uma associação de desenvolvimento do Alto Camacuã que quer é um arranjo que é um estudo que tem 10 anos com a Embrapa pra fazer do território um território de ovinocultura então quando ficou sabendo que talvez esse território fosse ter uma mina de chumbo pensamos tem um rato na dispensa como que esse material como que esse produto produzido por nós aqui do Alto Camacuã que envolvia 500 famílias mais ou menos 2 mil pessoas é um arranjo produtivo sustentável com outras coisas pra acontecer com relação a ovelha artesanato queijo além da carne né como que a gente ia enfrentar isso então ao saber disso a gente lá das Palmas tínhamos um evento uma festa da comunidade já fizemos um abaixo assinado ficamos sabendo pelo coordenador da Embrapa do projeto e mais o gestor da DAC que um casal de advogados tinha entrado com o protocolar do ANP uma ação contra a mineração contra essa mina e a partir daí nós o movimento de Bajé nos associamos a esses dois advogais casal de advogados e a DAC e a partir daí a gente foi buscando novas associações partidos políticos políticos que enfim de qualquer partido direita e esquerda meu coração é esquerda mas de qualquer partido poderia vir acompanhar desde que viesse com a causa ambiental esse projeto ele é da Votorantim é desenvolvido pela Votorantim e Tais é um projeto poliminérico então tem chumbo de baixa qualidade zinco, cobre, ouro e pretende minerar a céu aberto os rejeitos são colocados montanhas de rejeitos que depois serão com lonas umas lojas especiais nunca usadas um tipo de descarte de rejeitos também nunca usado no Brasil e depois coberto com mineração o chumbo ele atualmente todo o chumbo do mundo ele 70% dele é que é usado é de reuso de reciclagem todo mundo está fechando as minas de chumbo porque o uso dele é para material de raio-x e bateria as baterias estão sendo substituídas então em 2020 25 2030 provavelmente não vai ter mais essa necessidade de reciclagem do coletivo do coletivo e acho que vou dar um jeito de botar também nesse site aqui então a gente essa multinacional que hoje se chama Nexa Resource junto com uma outra multinacional canadense chamada Iron Gold pretendem então conseguir a licença prévia desde 2016 quando eles fizeram a audiência pública em Caçapava e a gente começou a pedir licença a audiências audiências públicas para as outras cidades desde então eles não conseguiram a licença prévia ainda a gente sempre encontra o meio jurídico ou questões para boicotar essa licença prévia na judicialização eu sou da família Colares mas nós da família Colares fomos judicializados então a gente já foi pã na época a Pelini entrou contra um grupo da minha família no Ministério contra a gente não deu nada mas é uma incomodação uma tentativa de criminalizar o movimento bom seguindo o nosso histórico a partir do momento em que a gente tomou conhecimento da ameaça a gente pediu audiências públicas e fizemos fizemos em Caçapava já tinha tido a primeira fizemos em Santaninha fizemos em Pinheiro Machado e fizemos em Bajé marcadas essas datas a gente um pouco antes foi nessas cidades contratar e conversar com a população e na data da audiência pública um grupo nosso estava lá para contrapor logo em seguida em virtude da recomendação do Ministério Público que a gente protocolou os pedidos a gente fez um dossiê defendendo então o Ministério Público teve que marcar essas audiências em Bajé foi a audiência mais visceral foram 700 pessoas no ginásio num dia de novembro muito quente e a gente cantava o hilo a mais do que eu estava tocando no gravador então a gente estava bem todo mundo bem aguerrido ali naquela busca depois a gente organizou no dia 6 do 11 de 2016 o manifesto de Palmas a gente convidou pessoas para ir lá à beira do rio e aí foram 400 pessoas e a gente fez o manifesto levou esse para o governador na época que era o Sartori e pediu uma audiência que até hoje não tivemos na sequência desse início de 2017 um grupo fez a descida do rio Camacuã e essa mineração pretende se instalar no Alto Camacuã e o Camacuã é um rio de 430 km alto médio baixo Camacuã que acaba aqui em São Lourenço da Porto dos Palos lá tem todos os nascentes e é um rio ainda de classe de água classe 1 de pureza lá em cima à medida que ele vem descendo ele vem sendo contaminado com arroz não orgânico com a soja enfim com muitos poluentes ele vem modificando a sua característica mas ele é o rio Vigeiro que desce nesse começo de 2017 um grupo fez a descida desse rio então lá do Alto Camacuã até a Lagoa dos Patos e vindo com os cintizando ribeirinhos e um grupo vinha por terra para dar apoio para esse grupo e em cada uma dessas cidades a gente banha o rio que o rio banha 26 cidades e atende a 28 vai ser o rio com a cor a gente era recebido por imprensa local então a gente sempre durante todos 2016 2017 a gente ficou na mídia com ações e também com as redes sociais na sequência a gente em 2018 a gente lançou lá em Palmas um filme a gente fez um documentário era para ser um documentário pequeno acabou sendo um filme lindo maravilhoso de uma hora e pouco que é o dossiê viventes o plano sobreviverá a gente fez já mais de 40 apresentações ele não está em plataforma nenhuma para vocês assistirem porque a gente quer mostrar e dar o exemplo da luta como que a gente fez a gente já foi em escolas foi em muitos locais aqui a gente apresentou no Belém apresentou aqui no Círculo bancários também então a gente um grupo vai sempre o que pode vai apresentar o filme e falar um pouco da luta também efetuamos elaboramos um dossiê dessa mineração dos riscos e fomos viemos aqui na Assembleia fomos em várias cidades do Rio Grande do Sul com os prefeitos e vereadores para conversar e conseguir o apoio deles nós temos pessoas de todas as cidades que banham da bacia do Camacuã engajadas no movimento nós temos a Catita que é uma dá sempre os spoilers na internet está sempre está aqui levanta a Catita lá atrás ela é de Camacuã e veio hoje de Camacuã direto para cá com a sua malinha e a sua cuia então a gente não conseguiu que todo veste um grande grupo mas a gente tem uma capacidade de mobilização bem grande e quando é preciso a gente lota um ônibus e vem aqui na Assembleia e participa das audiências faz passear na rua e no último mês de novembro a gente teve comemorou três anos de luta contra a mineração do Camacuã junto com um festival de escalada lá no complexo da pedra da casa de pedra o movimento esse evento teve um número expressivo de participantes foram três dias de acampamento na localidade perto do Rio teve churrasco baile apresentação de artistas locais de artesanatos locais passeios escalados então escaladores que também são apoiadores do movimento então a gente também participa de todo o movimento ambiental porque a gente entende que essas empresas elas tem o mesmo módulo desoperante elas não respeitam a cultura do local não respeitam a qualidade de vida das pessoas elas só respeitam o lucro e é pra isso que elas vêm ali minerar naquela região naquelas regiões então por isso por ser um modo desoperante semelhante todos os locais a gente entende que toda luta nos desafia e faz com que a gente participe dela a gente não é só a luta contra o chumbo no camacuã a gente está lutando contra a mineração de carvão aqui eu mais ativamente porque encontrei pares agora né mas a gente entende que essa luta é de todos é uma luta pela sobrevivência né e que só a união de todos o conhecimento né não só a radicalização não só a discussão estéreo mas a comprovação das coisas e do risco vai fazer com que essa situação mude porque é um direito de todos o mais emblemático de tudo é essa mina Guaíba tem o direito de atingir 4 milhões e 500 mil pessoas da metropolitana com um particulado nós queremos isso não mesmo aqueles que acham ah que alienados assim não estamos desrespeitos se tiver a mina não vai é uma mina que vai atingir todo mundo vai ter a negrina ácida chuva ácida material particulado vai afetar o pulmão vai aumentar o risco de câncer da população de AVC de infarto doença neurológica como chumbo né então é uma luta de todos nós e que a gente tem que ter uma tranquilidade e a ciência tá então não é mais a bíblia que está dizendo é a ciência né e é uma questão de sobrevivência também estamos juntos muito obrigada Soraya e nós gostaríamos de chamar aqui a companheira Gabriela da Marcha Mundial das Mulheres para essa próxima atividade que seria o relato Olá boa noite obrigada galera que ficou aí resistiu até esse horário e agradeço muito por participar dessa mesa desse momento com vocês esse momento do fórum uma mesa mediada pela Michele que eu admiro muito enfim outros companheiros que estão aqui e eu fui então recebi a tarefa de dar um relato para vocês da Cúpula dos Povos a Cúbre de los Pueblos que aconteceu no Chile em dezembro agora do ano passado e eu pude participar porque eu milito no movimento de mulheres na Marcha Mundial das Mulheres tá bom o microfone a Marcha para quem não conhece é um movimento feminista internacionalista que luta permanentemente desde o ano 2000 por uma luta feminista antissistêmica que é em aliança com os movimentos sociais nós estamos presentes em mais de 76 países e somos mulheres muito diversas estudantes trabalhadoras do campo da cidade e o internacionalismo e a solidariedade aos povos em luta são a essência do nosso movimento então por isso que a Marcha ela construiu junto com diversos outros territórios e movimentos a Cúbre nós da Marcha lutamos há anos contra a mercantização dos corpos dos territórios dizendo que a natureza não é mercadoria e nem o corpo das mulheres são mercadoria a Marcha também faz parte do comitê mas essa cúpula ela tinha o nome de justiça climática e ecológica ela é a cúpula dos povos que acontece junto quando acontece a COP da ONU para mudanças climáticas são os povos que não se sentem representados na COP da ONU então por isso que acontece como se fosse uma alternativa isso acontece há bastante tempo e dentro da Cúbre aconteceu a Tenda das Mulheres a Tenda das Mulheres ela tinha o objetivo de denunciar e visibilizar toda a violência estrutural que as mulheres sofrem e desse sistema que além de capitalista ele é patercal racista colonial e dando visibilidade toda a precarização desses territórios dessas mulheres na cúpula em geral tinha países muitos países e também não só na América Latina tinha também alguns representantes da Europa e tinha também dos Estados Unidos o que foi bem que me marcou porque bom os Estados Unidos o grande imperialista mas muitas mulheres dos Estados Unidos também resistindo ao que até uma companheira nossa da Marcha do Brasil a Nalu fala que além de resistir ao Trump é resistir ao trumpismo que está posto agora que nem o bolsonarismo então a COP isso que eu ia falar a COP ela ia acontecer a COP da ONU ia acontecer no Chile e desde que começou os protestos no Chile mudou para Madrid mas a COP a cúpula dos povos se manteve no Chile por solidariedade a esse povo que está em luta desde outubro então para a gente também dar essa força para esses povos latino-americanos que estão em luta bom alguém está contando o meu tempo? ah, obrigada a tenda das mulheres lá foi um espaço muito importante então toda essa visibilidade foi dividida em três eixos tinha a justiça feminista que é para dar visibilidade à violência estrutural que meninas e mulheres sofrem principalmente a violência sexual e a prostituição que acompanham as grandes obras como a de mederação como de hidrelétricas enfim eixo dois era corpos, territórios e violência estrutural refletindo como os nossos corpos é o primeiro território de luta e resistência para além dos recursos que a gente chama de naturais ou os bens naturais e o terceiro eixo é a economia feminista e soberania alimentar onde pensar uma economia alternativa que coloque a reprodução da vida e a cultura de cuidados como centro dessa economia os cuidados que são delegados para as mulheres majoritariamente as mulheres um trabalho essencial estruturante a sociedade estruturante a economia e que não é visibilizado e nem dito como trabalho então também esse debate foi muito intenso dentro da tenda lá das mulheres assim concluindo toda tanto na tenda quanto na cumbre ficou muito claro que o capital transnacional tem se expandido nos territórios através de uma dupla que é a empresa-estado essa dupla ela fortalece as propriedades de terra os narcotáficos para militares e invade os territórios principalmente latino-americano com muita violência e morte todos os relatos que a gente ouviu lá no encontro é um relato de muita injustiça de muita degradação dos territórios e uma incapacidade dos estados e de governos de qualquer dos países de não fazer justiça incapacidade de fazer justiça isso, obrigada então independente do país e esse evento ele deu uma enorme visibilidade aos assassinatos que aconteceu principalmente nos últimos quatro anos de militantes e ativistas e quem defende o território frente às transnacionais cada sala da atividade tinha um nome de um né de um a pessoa que foi assassinada e também com uma descrição e quem foi essa pessoa dando então essa memória então a gente pode sentir muita solidariedade nesse nesse espaço nesse espaço internacional e que todos esses povos que resistem tanto essa degradação do território como seus militantes assassinados eles mostram pra gente o quanto é importante a organização coletiva seja pra resistir a essas transnacionais ou pra buscar justiça a partir dos assassinatos nenhum relato nada acontece de forma individual todas são coletivas isso foi uma coisa que me marcou deixou bem claro assim pra todo mundo eu quero citar dois assassinatos que aconteceram pra quem talvez ainda não saiba um que é da Berta Cárcere Berta Cárcere que é uma colombiana que foi ameaçada de morte há muito tempo já mas em 2016 foi assassinada pela empresa dessa desenvolvimento energético na em Honduras isso em Honduras até o Intercept fez uma reportagem gigante sobre mostrando as ameaças que ela recebia quem quiser ler e conhecer tá lá no Intercept e a Macarena Valdés uma chilena que foi morta pela transnacional austríaca RP global porque ela tava liderando um movimento contra uma indelétrica que atingiu seu povo seu território e principalmente porque ia inundar o cemitério ancestral do povo dela e no fim foi inundado Natana tive inundada e ela foi assassinada a assassinada a justiça chilena cobertou o assassinato dizendo que foi suicídio e até agora não tem resposta são alguns casos de muito que tem se acentuado porque a gente vê que tem se acentuado muito a crise capital versus vida antes a gente falava de capital versus trabalho agora capital versus vida visto todos esses relatos que a gente ouviu falar vou tentar cortar meu texto porque tá muito tarde mas assim eu trouxe aqui alguns relatos de alternativas concretas dos povos de que é possível gerar energia alimento de uma maneira que não degrade a natureza e que seja soberana esse livro que eu vou passar pra vocês verem tá mostrando até umas marcações tem as fotos as fotos dos empreendimentos pra gente visualizar é alguém pode passar pra mim por favor é bem interessante de ver as fotos como por exemplo na Colômbia um coletivo de mulheres e a associação de mulheres campesinas elas geram energia solar e abastezem o viveiro comunitário delas onde é o viveiro que reproduz as mudas e sementes nativas tem por exemplo aqui no Cerrado do Brasil na Paraíba a associação de mulheres também que elas tem a padaria solar é uma padaria toda abastecida com energia solar e tanto alimenta a população quanto também as escolas através da política nacional de alimentação escolar e também tem um outro exemplo muito interessante que é na Guatemala que se chama Energia Comunitária Luz dos Heróis e Mártires da Resistência onde é o próprio o próprio povoado ele constrói e opera a sua micro e da elétrica para abastecir 760 famílias e eles contam com assessoria técnica externa de organização colaboradora e enfim a partir de todas essas ações a gente sabe que tem muito mais porque também gera conhecimento debate mudança climática soberania no final da cumbre nós participamos de uma manifestação lá juntamos com a grande manifestação do Chile que não sei se todos estão sabendo o pessoal ainda está em luta lá no Chile e essa semana o presidente sancionou uma lei com anti-saqueamento e anti-barricada estão criminalizando mais ainda permitindo mais prisões até quando a gente estava lá eu vi uma pessoa no metrô um cara no metrô vendendo água e ele estava sem o olho ele tinha perdido o olho então é muito tocante a gente vê a gente se admira com a garra mas a gente fica pensando quem quer se colocar numa linha de frente é bem duro mesmo e o Chile é o único país no mundo que mantém através de norma legal a água privatizada entendeu e a água lá é horrível é horrível a água da torneira não dá pra tomar ela tem gosto ela é salobra é horrível então assim eu que sou de Porto Alegre eu sempre tive uma água muito boa do demais e então também fiquei pensando no que a gente às vezes fica aí falando por aí que o demais não faz não presta pode melhorar pode agora não tem noção não dá pra beber a água da torneira no Chile bom enfim vou então cortar aqui mas quero dizer que a gente de fato tem que ter solidariedade e lutar em coletivo enfrentando um inimigo comum porque o que está acontecendo aqui no nosso território ele faz parte de uma sanção internacional desse desenvolvimento extrativista e o feminismo campesino e popular ele é uma realidade ele brota com muita força e a gente tem que aprender porque as mulheres elas são lideranças lá e elas defendem a agroecologia e a economia feminista como uma proposta política para frear a crise climática então a gente tem muito que aprender com elas muito obrigada desculpa se eu me estendi e na marcha a gente fala assim seguiremos em marcha para mudar o mundo para não mudar o clima e para mudar a vida das mulheres em um só movimento obrigada 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 Gabriela pelo relato acho que um relato bastante interessante principalmente para a gente ter um panorama das iniciativas frente desses territórios que estão na luta contra a implantação desses grandes projetos sejam de mineração sejam hidrelétricas outros grandes empreendimentos que é um relato bastante interessante e também para a gente ter um panorama da qualidade que a gente tem tanto da água quanto do ambiente isso comparado a alguns outros territórios aqui na América Latina que a gente já sabe que essa ofensiva não é só sobre o território brasileiro mas essa questão desse trampismo como foi levantado também pode ser um indicativo de como as coisas vêm sendo determinadas pelos de cima que nos põe nesse sentido acho que também bastante interessante como colocado aqui nessa mesa a gente tentou considerar então as pessoas os sujeitos que estão em luta com relação aos projetos nos territórios e contra esses grandes projetos de mineração então a gente tem representantes aqui tanto da Mina Guaíba do projeto da Mina Guaíba quanto do projeto Caçapava do Sul mas existem também mais dois projetos atualmente em licenciamento aqui no Rio Grande do Sul que é o projeto Retiro em São José do Norte que é para a mineração de titânio e também o projeto Três Estradas para a mineração de fosfato em Lavras do Sul acho que nesse sentido todos os projetos vêm sendo de alguma forma tratados aqui no Comitê de Combate à Mega Mineração que é essa articulação essa rede que nós com bastante esforço e eu digo nós coletivamente construímos estamos nesse movimento de construção desse comitê que reúne mais de 100 entidades foi criado inclusive a gente foi construir esse comitê foi basicamente num susto eu me lembro que a gente teve a primeira reunião final de maio e uma semana antes por exemplo da segunda audiência pública sobre o projeto da Minaguaíba a gente já estava lançando o comitê e justamente essa preocupação do comitê que foi debatida ao longo desse ano desse meio ano restante de se tratar todos os outros projetos que estão em licenciamento aqui no Rio Grande do Sul de todos esses outros territórios que também estão em luta eu acho que nesse sentido o comitê tem acumulado uma experiência bastante interessante com relação ao projeto de São José do Norte a gente pode dar um relato mais geral mas o projeto de São José do Norte de mineração de titânio basicamente a empresa RGM mineração eles conseguiram uma licença prévia no ano de 2017 porém com a organização popular que foi construída no município ao longo desse período basicamente eles pressionaram os vereadores e a prefeita a sancionar a organizar colocar um artigo no plano diretor que foi sancionado logo em seguida pela prefeita que proibia mineração de metais pesados no município mas isso foi o ano passado no ano de 2019 porém a empresa já tinha essa licença prévia então justamente a fase atual é de que a promotora Annelise Becker que é a promotora lá de Rio Grande ela entrou com uma ação na justiça para anular a licença prévia porque o plano diretor por si só automaticamente não anula a licença que a empresa já tinha então e justamente os autos da ação são no sentido de cumprimento da OIT 169 justamente porque a gente está falando de comunidades de pescadores de comunidades de agricultores tradicionais que estão ali há mais de 200 anos nos territórios são principalmente ceboleiros pescadores e ceboleiros então essa é um pouco da condição da situação na verdade que se encontra o projeto de São José do Norte para além disso e o que é mais importante nessa luta é a atuação dos sujeitos do território que estão se organizando nesse momento enfim vem se organizando e organizando lutas que pressionassem o poder público municipal no caso os prefeitos e os vereadores com marchas com assembleias populares para debater o tema da mineração e que resultaram então no mínimo numa pressão básica para que esses governantes pudessem sancionar esses planos diretores e agora justamente existe essa ação sendo processada basicamente essa situação do município até então também a empresa não avança por conta desse imbróglio judicial essa é um pouco a situação do município de São José do Norte mas os companheiros estão ativos e na luta isso é o mais importante da mineração de fosfato em Lavras que é uma cidade bem próxima a Bagé ela já ganhou essa prese a gente o grupo de Bagé foi mas ele foi muito maltratado na audiência pública a população de Lavras quer então acha que isso é uma solução para eles e é curioso aí eu vou fazer uma inflexão com a Sapapa que foi uma cidade mineradora Lavras que também já teve mineração de ouro eles não são ricos empobreceram e mesmo assim eles lutam e querem acho que vai ser a solução eu fico pensando e sempre me remete ao mito ao mito da caverna de Platão então eu estou lá dentro eu acredito que a solução é só aquele brilho e que as sombras que eu vejo lá fora são assustadoras que não são vida e eu fico eles ficam ensimesmados naquilo naquela cultura naquela crença e não ver quanto isso já foi prejudicial para eles o quanto isso tornou as gerações seguintes pobres e doentes e é só uma reflexão mínima então eles ganharam a essência prévia já o ministério a gente de Bagé também já está aguardando a transformação de sítio pública e também houve uma recomendação dos direitos humanos para que isso não ocorra então estamos aguardando essa decisão que também é jurídica muito mais do projeto é mais o pessoal de Bagé mesmo que está acompanhando eu só sei dos malefícios né das barragens do que o fosfato faz dos riscos e do envenenamento aquela região vai ser muito ruim o risco de contaminação o risco de roubimento de barragens e contaminação dos rios é bem importante aniquila com a vida humana e biológica né então dos rios existe uma floração excessiva louca de verdes a gente acha que tem muito para evitar mas é é uma flotação que existe que o fosfato causa e é um projeto que ele vem assim com uma carabazinha de alimentação de adubo de proteção enfim em todos os locais que tem menina de fosfato é uma ruim uma tragédia né ambiental o fato é que no Rio Grande do Sul é a bola da vez para a mineração existe mais de 180 pedidos de lava de mineração no Rio Grande do Sul o nosso entendimento lá do chungo se entrar a gente tem que lutar para não entrar ninguém no momento que entra uma é porteira aberta onde passa um boi passa uma boiada é nosso entendimento a gente é de fronteira a gente luta e vai lutar até o fim contra essa mina já defendemos território já lutamos por várias causas né e agora mais uma então está na nossa na nossa história na nossa cultura luta né movimento de luta e não é à toa que eles não conseguiram em três anos a licença breve ainda e não vão conseguir dependendo da nossa ação acho que agora a gente pode abrir para algumas questões né que eu acho que as pessoas se alguém tiver alguma questão se não eu gostaria de falar outra coisa que eu me esqueci na minha fala uma vez eles disseram que não seram meia dúzia de campesinos que queriam impedir a colocação dessa mina com isso eles arregimentaram um exército de pessoas das 28 cidades só com essa fala pela nossa cultura e a gente criou lá nas palmas a grupa associação para a grandeza das palmas então se existe um lado positivo dessa luta foi que isso nos uniu isso nos tornou mais coletivo percebemos que o mal maior existe que se a gente ficar no individualismo ele vem se coloca e compromete todas as gerações futuras né então a grupa a gente está conseguindo trabalhar com o coletivo com as comunidades tem a ideia de fazer escola agrícola familiar tem vários voluntários já nessa causa trabalho com os idosos trabalho com a violência às mulheres né são várias coisas que a gente a partir desse movimento partiu para uma coisa de grandeza daquela comunidade de cultura de preservação e valorização da sua cultura que ele não se sinta menos ali naquele local pelo contrário ele é grande por estar ali e por existir como os índios que são gigantes eu vou mais fazer o serviço né a gente pegou aí o contato do pessoal né queria agradecer a presença da Catarse aqui que está filmando para nós né dessa atividade eu e a Michelle vamos fazer um relatório também que a gente vai enviar para vocês né isso tem uma continuidade e também dizer que aqui nós estamos aqui com o Comitê de Combate Mega Mineração né curta a nossa página compra uma camiseta leva um panfleto assine o abaixo-assinado ajude nessa luta porque essa luta é de todos nós né e vão um sábado lá também né um ano de um brumadinho né vamos acender essa vela mesmo que ele jogue gasolina a gente apaga não tem problema e é isso gente muito obrigada pela presença de todos mais alguma questão alguém tem alguma questão para os participantes se não eu vou passar para a fala final então uma sugestão emotiva tem uma foto uma fábrica das milhas National no Japão estava se reindustrializando né eles até fizeram uma espécie de super-herói na época o National Kito era uma espécie de como é que era aquele que foi mais popular dos japonês é National Kito o Sineco Japoneiro e na época eles não davam tratamento nenhum para o esgoto da fábrica de pilha lá na na Bahia de Minamata então existe uma gravura que vocês podem encontrar na internet a Pietá de Minamata que eles agravam metal pesado tipo chumbo tipo vários outros que é a mineração o carvão é um lixo da natureza o carvão tem todas as substâncias top metade é um coquetel de veneno e a eles começaram a largar aquele esgoto da fábrica de pilha na Bahia e tinha uma poluência de pescadores ali no começo os gatos começaram a cair e ficar contorcidos quando o gato é menor começaram a comer o marisco o resto do peixe com metal pesado ou alguns gatos morriam ficaram paralíticos contorcidos e quando começaram a dar uma atenção para o problema bateu nas crianças então deu centenas de crianças com paralisia cerebral deformadas por causa daquela contaminação por mental pesado e tem uma foto que é simplesmente impactando a inclusão da mãe com o menino todo o ciclo no colo a dieta de mina amada que acho que é uma imagem que às vezes as pessoas não se movem muito pela lógica mas a emoção a emoção muitas vezes convence então é uma imagem assim fundamental porque nós já temos um problema com esgoto aqui no Guaíba eu com Porto Alegre e Sinatra já temos um problema de esgoto agora vou ficar devendo o resto da vida o conceito da reforma da orla nós vamos pagar eternamente a dinheirama de gastar então assim como em Cubatão em São Paulo é um lugar super poluído eu até a brincadeira numa boate de Dark chamada Repúsculo de Cubatão quero ver essa orla quero ver o turismo de Porto Alegre quero ver o orgulho de Porto Alegre com o pôr do sol empoeirado de poeira de carvão ali da Danina concluir fazendo então nesse sentido eu sugiro também esse uso das imagens emotivas da emoção para argumentar também obrigado não só para assim divulgar também o material que o Comitê de Combate à Mega Mineração produziu que é o painel dos especialistas que dentre as frentes de trabalho do Comitê a gente tem uma frente técnica e que também tem esse cuidado de não ficar só no debate caloroso dos discursos mas de produzir informação técnica de contraponto para também alimentar a militância com seus argumentos que a gente possa debater também nesse nível aí nesse sentido se articulou então o volume 1 do painel dos especialistas com diversos artigos falando sobre questões de meio físico biótico povos tradicionais indígenas questões de saúde e socioeconômicas a gente está já também trabalhando no volume 2 do painel esse painel específico ele fala da Mina Guaíba e nós estamos com esse desafio então de fazer painéis especialistas para todos os projetos de mineração aqui do estado e já estamos também preparando o volume 2 do painel da Mina Guaíba tendo que a gente já tem vários artigos que já recebemos com novas contribuições técnicas já convido vejo aqui o meu garejo vejo companheiros que passaram aqui da FEPAM da SEMA a também contribuírem tecnicamente para esse volume 2 do Mina Guaíba e também para os outros empreendimentos a Soraya apresentou essa articulação que está sendo feita agora muito importante com a área da saúde os médicos então por exemplo no primeiro volume do painel especialista da Mina Guaíba a gente teve um único artigo que falou sobre a questão da saúde que basicamente dentre outras questões o slogan que para mim marcou muito é a ausência dos estudos de saúde completamente negligenciada a avaliação dos impactos da saúde humana desse empreendimento então não existe no EARIMA nenhum profissional da saúde por exemplo envolvido então estudos milionários que não levam isso em consideração nós temos enquanto sociedade civil que pressionar nesse sentido também que se avance em legislações ambientais que consigam também dar conta das avaliações à saúde dentro dos EARIMAS por exemplo que isso é uma coisa que muitos EARIMAS não tem hoje então o painel especialistas ele está disponível na íntegra gratuito no nosso site que é o rsemrisco.org.br então podem baixar lá e ler os artigos e fica o convite então para reforço para que mais entidades e pessoas técnicos enfim de diversas áreas venham compor a luta junto com o comitê o comitê então tem esse caráter de fazer o debate a nível estadual e precisa de todas essas forças porque essa pele vai ser brava esse ano eu acredito que seja o ano que a gente deva assim fazer também um movimento de mobilização maior no sentido de ganhar as ruas realmente e tentar fazer esse enfrentamento de uma maneira mais incisiva e mais radical como já foi colocada para alguns aqui esse é o nosso desafio e fica novamente o convite a gente vai retomar nossa agenda de reuniões que foi bem intensa nesse ano passado agora passando o processo do fórum então são todos bem-vindos ao comitê para que a gente consiga construir essa luta conjunta já que o colega aqui comentou de Minamata agora em dezembro fez 35 anos da catástrofe de Dupal na Índia não sei se vocês lembram o colega está lembrando aqui foram 4 mil mortos numa noite que explodiu houve um vazamento do gás do desocianato de metila para a fabricação de um agrotóxico de um inseticida carbamato e além dos 4 mil que morreram 200 mil naquela época ficaram intoxicados a gente não sabe o número certo mas foi o maior catástrofe da indústria química imaginem isso na Índia em 84 que pode acontecer um vazamento parecido aqui não digo que com uma substância tão letal mas que pode dar uma catástrofe pode então não vamos esquecer a história eu sou da FEPAM eu faço pesquisa e a FEPAM tem muito trabalho com carvão tem muito trabalho com saúde do carvão e está tudo publicado está tudo aí gente são anos de trabalho lá obrigada então a gente mais alguém quer dar alguma contribuição sendo assim a gente passa então para uma saudação final dos companheiros aqui da mesa da Bela bom pessoal muito obrigada por ouvirem queria falar que todo esse livro que passou que é produção da Rosa Luxemburgo a fundação Rosa Luxemburgo ele é meu tá ninguém leva embora esse livro e ele tá todo online disponível no site da Rosa Luxemburgo também tem vídeos reportagens notícias cartas finais da cumbre cumbre de los pueblos tudo no site e não sei se vocês viram a reportagem que a Zero Hora fez sobre a mina Guaíba eu vi e não tem absolutamente nada sobre o que acontece hoje no território quem são as pessoas o que se produz sabe que sobre o comitê até que não me surpreende não está mas sim sobre a produção que existe nessa terra as pessoas que moram Zero não foi dito nada isso isso eu achei bom enfim óbvio como este também deve estar mas são uns cachorros né então também na minha parte muito obrigado mas eu tenho deixar algumas dúvidas para nós para 2020 e se não for para a gente não ser polêmico não adianta a gente querer ser ambientalista e não adianta a gente querer ser da esquerda a gente tem que ser sempre crítico e então uma das coisas que eu tenho dúvida é os financiamentos das mineradoras em todos os quatro grandes projetos do Rio Grande do Sul será que não tem dinheiro do BNTS por trás? Será que não tem dinheiro do BNTS nas terceirizadas? tipo uma muito famosa que presta serviço aqui em Bucciar que eu não vou citar o nome porque depois pode ter processo né então esse sentido deve de ter e isso nós vamos ver esse ano e a outra coisa que nós não podemos se calar e nós temos que se cobrar e eu não sou pentecostal e eu também não sou católico mas todos os dias antes de eu ir dormir eu estou pensando vendo eu rezar ao invés de fazer uma oração eu estou pensando por que se o projeto é tão bom tão maravilhoso por que que ainda não aconteceu uma audiência pública em Porto Alegre pela FEPAM pelo Estado por que ainda não o projeto é tão bom a gente soube que dentro da FEPAM tem muitas pessoas boas mas nós soubemos também que dentro da FEPAM tem muitas pessoas de mal condutas e também tem um secretário do meio ambiente que deu um presente para as mineradoras do projeto do COPEAM então todos os dias antes de eu dormir eu estou pensando nisso vendo eu fazer as minhas orações vendo eu fazer as minhas rezas eu estou pensando nisso porque na minha concepção não dá para ter nenhum direito a menos mas também nenhum território a menos e a terceira coisa é que nós temos que juntar todas as forças vivas do Rio Grande do Sul para nós fazer ainda agora nesse período acho que março vai ser muito corrido mas talvez porque não em abril um grande congresso do Rio Grande do Sul sobre mineração agroecologia e meio ambiente tudo junto numa pauta num lugar específico nós temos muita militância da força viva capacitada de fazer esse debate e temos que fazer esse debate então essa é um pouco a situação que nós temos que fazer então desses quatro pontos que eu pensei aqui e e e a outra coisa que também não vamos entrar muito nos territórios é na briga política partidária então isso não é problema nosso nós não temos não vamos concorrer a cargos nenhum creio eu que não que a militância é nossa não corra porque o militante é bom enquanto ele não entra muito nesse debate eu já vi muitas pessoas nossas da nossa organização ótimos militantes mas nós temos perdido nos últimos 20 anos para a política na minha fala acho que eu já falei bastante coisa da emoção e da luta que eu tenho para dizer que essa mina Guaíba ela não pode se criar existe um estudo do professor Rualdo que seriam 416 quilos de material por hora em 23 anos 30 mil toneladas de material articulado sobre a metropolitana então a gente vai ter que lutar 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 contra esse impedimento porque ele é muito nocivo né e não está morto quem puder vamos em frente eu quero agradecer todo mundo que não conseguiu ficar até agora a gente está com fome e reforçar convidar essas pessoas para conhecer o que é o Guaíba City e o que é o assentamento Apolônio de Carvalho muito obrigada vou fazer uma foto então declaramos descerrado grande mesmo obrigada obrigada